Declaro aberta a primeira reunião extraordinária da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. É suspendo a reunião... Para? Para entendimento. Até daqui a pouco. O parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita sua subscrição. Finalidade da reunião. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater, em audiência pública, o programa de concessões de rodoviárias do Governo do Estado de Minas Gerais, especialmente no tocante ao lote 3, Varginha-Furnas, conforme edital publicado em 17 de novembro de 2022. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa aos seguintes convidados. A senhora Fernanda Allen Gonçalves da Silva, chefe do Núcleo de Estruturação de Projetos de Coordenadoria Especial de Concessões e Parcerias da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, SAINFRA, representando Pedro Bruno Barros de Souza, secretário da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade. Ela se ausentou e já daqui a pouco estará aqui entre nós. O vereador da Câmara Municipal, Gilmar Labanca, nosso companheiro. O Renato Nogueira, diretor da ADCO Agro, da unidade Monte Alegre. O ex-presidente da Câmara Municipal de Alterosa, Alemão, da nossa região. O Alexandre, vice-prefeito. O que é, Alexandre? Quem mais está aqui? Alexandre, vereador. Isso, Mário. Vem cá também, Mário. Mário, vereador de Muzambim. Mário, vereador de Muzambim. Cadê aquele clip que deu para mim? Não, que a moça me deu. Oi. Não, ela pegou, ela falou que ia me dar uma cópia. Quem mais? O vereador está aqui só, não é? Eu posso conduzir da forma que eu desejar? Tem que seguir. Eu tenho um roteiro. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Pode dar aqui. Ah, está. Acertou. Nós estamos aguardando aqui a presença da representante do governo. Ah, já chegou. Me perdoe, Fernando. Antes, também, ao nosso companheiro amigo, Cássio Soares, deputado da nossa região. Quero aqui fazer algumas considerações iniciais e dizer o porquê que nós estamos fazendo essa audiência, que nós solicitamos. agradecer muito ao Tiago Cota, presidente da comissão, que rapidamente atendeu a solicitação, a aprovou e marcou a audiência, visto que está previsto já para maio, agora, o leilão dos 430 quilômetros da nossa rodovia. Está dizendo, Cássio, que o porquê que nós temos um posicionamento na nossa região contra esse pedágio do lote 3. Porque a nossa região do Lago de Furnas, especialmente, o que nós somos contra? Primeiro porque o Lago de Furnas, a região do Lago de Furnas, já sofreu, e muito, com o advento do Lago de Furnas, quando submergiu as nossas ferrovias, as nossas hidrovias não foram permitidas com as pontes que foram feitas. Nós tínhamos aerovias, tínhamos linhas aéreas. Houve um prejuízo imensurável com o advento do Lago de Furnas, especialmente na área do transporte. Nós ficamos ilhados, a Alfenas, especialmente, ficou ilhada durante décadas por conta do advento do Lago. Segundo porque o governo tem recursos para recapiar as nossas rodovias lá no sul. Nós já fomos muito sacrificados e não queremos ser novamente sacrificados com 12 pedágios, e provavelmente 12 reais, pode oscilar de 10 a 12, mais 12 reais. Segundo que esses recursos não sacrificam o governo. O governo de Minas Gerais recebeu 38 bilhões da Vale, deixou de pagar as dívidas com o governo federal, e vai receber mais 40 bilhões dessa marca. 1% desse recurso poderia recapiar os 430 quilômetros das nossas rodovias. Então, o lote 3 tem peculiaridades, tem histórias diferentes dos outros lotes que estão sendo propostos. Por isso que nós vamos discutir. Eu vou fazer uma apresentação breve aqui do porquê desse pedido de audiência, e depois abrir aqui aos nossos convidados, primeiro ao deputado. Então, vou fazer uma breve apresentação para nós iniciarmos e dizer o porquê dessa nossa audiência pública. Deixa eu apresentar aqui. Então, os lotes previstos ligam especialmente a 381, a 050, ou seja, as rodovias do entorno da 381, da Fernão Dias e da 050, por onde você for ali, Cássio, pagará pedágio. Não tem jeito. Aí eles foram muito eficientes. Não tem jeito como fugir. Qualquer lugar que você for chegar na 050, ou chegar na 381, vai pagar pedágio. Não tem como ter outra alternativa. Aí são os lotes que o governo está propondo, de privatizar praticamente todas as grandes rodovias do Estado. E a nossa é o lote 3, que fez a consulta pública em dezembro, parte virtual, parte presencial, lá em Varginha. Se nós... Eu conversava aqui com a representante do governo, nós não ficamos sabendo. Eu era prefeito de Alfenas, nós não fomos convidados. Eu não posso ter recebido um convite formal daqueles que vêm dezenas por dia, mas nós não participamos. Teríamos participado se eu tivesse ficado, sido convidado, um telefonema talvez pudesse ter resolvido, como nós estamos fazendo essa audiência. São a previsão de R$ 12,78 a tarifa, pedágios em Nepomuceno, Boa Esperança, Muzambinho, Monte Santos de Minas, Alfenas e Três Corações. Seis pedágios. Ali a localização dos pedágios. E aí o plano de investimento que eles pretendem fazer. E aí, alemão, veja que vai começar a recuperar, terminar no sexto ano. Ou seja, se nós pedageia agora, viu, Carlinhos? Pedageia agora, entrega a obra daqui seis anos, a primeira fase. Depois vai entregar a segunda fase das obras daqui 20 anos. 20 anos. Nós estamos em 2023? Em 2043, Ricardo, você vai poder andar nas... Amor, não, você vai viver mais tempo. Mas essa é a proposta. Pois é, mas R$ 12,00. E aí, viu, Fernando? Começa daqui 16 anos, segundo o ciclo das obras. Porque o resto é manutenção. 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 Recape. Passar uma tinta, passar um tapa-buraco bem feito, passar uma tinta. E isso é o que nós vamos ver. Daqui 20 anos, provavelmente, Cássio, nós não estaremos aqui como deputados. Cássio, talvez, porque já tem seis, cinco, quatro, mandatos. Vai ter um mais. Mas é difícil. Então, nós, daqui 20 anos, veremos o final das obras. No final da concessão, faltarão dez anos. Geralmente, quando começa a caminhar para o fim, sabe-se lá o que vai virar essa concessão. Então, se nós queremos, se o Zema tem um discurso de que quer diminuir as mortes nas nossas rodovias, deveria fazer as obras imediatamente. Não quer dizer que fazer o recape, por exemplo, da 369, que é a rodovia que tem mais mortes, que liga o Fenas a Fernão Dias, que liga o Fenas, não é, Carlinhos? Passa por Campos Gerais, Campos de Pomoceno. Não quer dizer que isso vai diminuir as mortes, porque aquela rodovia nossa lá, Carlinhos, morre, gente, por causa das curvas, porque fizeram o asfalto em cima da linha, onde era a linha de trem de ferro. As curvas que prejudicam, que podem levar à morte. Não é só o recape que leva aos acidentes. Quer dizer que, se há o recapear, vai diminuir os acidentes, porque o problema lá são as curvas. Aí não vai ter duplicação lá. sete quilômetros de duplicação e 430 quilômetros de rodovia. Sete quilômetros. O resto, basicamente, fazer encostamento e fazer recape. Eu estou dizendo... E outra... O que nós estamos falando, Cássio, é que lá nós já fomos prejudicados. É diferente. Nós já tivemos prejuízos na nossa região. Nós vamos ser novamente prejudicados? Vai ajudar, vai desenvolver o Brasil e sacrifica a gente. A Alfenas é o centro do Lago de Forna. Se chama Cidade dos Lagos. Aliás, começou em Varginha. Fizeram audiência pública em Varginha. A Varginha nem divisa com o lago. Tem pouca. Tem lá uma unhazinha no lago. Nem é considerada a cidade do lago. E vai fazer no entorno do lago uma audiência pública, faz na cidade que inicia o lago. Nem se... Tem uma unha de Varginha no lago. Aí eu estou dizendo que essa questão histórica que tem que ser respeitada na nossa região. Histórica. Viu, Fernanda? Tínhamos que nos respeitar. Estava falando para ela a mesma coisa de entrar na casa da gente, Cássio. Falar que agora você vai sair do quarto, vai para a cozinha, você vai ter que pagar um pedágio, sem conversar com a gente, sem nos respeitar. Foram lá em Varginha, fizeram virtual, audiência virtual. O Zé Ricardo é assessor da Câmara de Alfenas, nós nunca ouvimos falar que tinha tido essa audiência. É possível que 34 prefeitos reunidos lá na lago, nenhum sabia, perguntei. Quem aqui ficou sabendo? Só Varginha. Isso compromete, devido ao processo legal do processo de privatização, de concessões, de PPPs e de concessões, que é obrigatória a audiência pública, é obrigatória a consulta pública e ter um vício. Isso é nada. Ou faça a audiência pública pelo governo, porque essa aqui não é oficial, a que nós fizemos em Alfenas não é oficial, ou faça uma outra, ou haverá um vício. A hora que for assinar o contrato lá, haverá um vício que pode derrubar todo esse processo. E nós não vamos nos calar, e não vamos ficar quietos diante de mais uma... uma humilhação que faz com a nossa região. Porque, quando foi o lago, nós fomos humilhados na época. Fizeram, foram lá, inundaram as nossas terras, e ficou por isso mesmo. Então, nós não vamos permitir prejuízos como houve com a adventa do Lago de Furnas, inundando as nossas terras férteis e as nossas ferrovias. Estou dando um exemplo, viu, Fernando? Você não conhece a nossa região, não sabe, mas antes do lago nós tínhamos hidrovias, transportávamos... Essa é uma hidrovia lá do rio Sapucaí, nós tínhamos hidrovias, transporte barato, moderno. Tínhamos transporte de cargas e de pessoas nas hidrovias. Até fama, Alexandre, tem o nome de fama por conta do porto, que era o porto da fome. O pessoal chegava com muita fome lá, Cássio. Chegava com muita fome e fama, e foi registrar uma criança em Alfenas, aí o padre falou assim, mas porto da fome? Você mora não? Não era no porto da fome, que era o nome do povoado. Falei, mas é um nome muito feio isso. Aí pôs fama. Mas porque tinha um porto, que nós escoávamos produtos pelo rio, transporte barato, polui menos. Nós tínhamos hidrovia, tínhamos, Carlinhos, lá em Alfenas, uma linha aérea de Alfenas para a capital do Brasil. Uma hora e vinte você ia de Alfenas, na companhia aérea real. De Alfenas ao Rio de Janeiro. Tudo foi prejudicado. Já fomos prejudicados com a questão do transporte? Isso tem que ser considerado. Naquela época, em 1955, nós já tínhamos linha aérea. E fomos iliados, prejudicados, acabou tudo isso, Carlinhos. Pode passar. Esse é o nosso aeroporto, em 1960. Já tinha aeroporto. Essa aí é a estrada de ferro, da Alto Mogiana. A região que tinha mais produtividade, São Paulo e sul de Minas Cássio. Foi um crime o que fizeram acabar com as ferrovias. Isso foi de propósito. Não foi algo para trazer o desenvolvimento, não. Isso foi para acabar com o transporte mais barato ferroviário, para a gente ficar refém do transporte rodoviário, para poder vender os carros aqui no Brasil, da Ford, da Chevrolet, os carros da Europa, da Fiat, aqui no Brasil. Industrializar o Brasil em cima do sacrifício do escoamento das nossas produções. Ficou mais caro, mais perigoso, e polui mais os ambientes, que é o transporte rodoviário. Até hoje, nós somos refém do transporte rodoviário, e o governo Zema, que fala que é do novo, está atuando, nesse caso, com o passado. Porque o passado nos prejudicou. Isso é as estações da Mogiana. Naquela época, Gilmar, pode passar? Aqui é o trem que vinha de Machado, para Machado, Alfenas, é o transporte mais barato, transporte menos poluente, menos acidente. Você pode passar? Isso é a nossa estação ferroviária. Por que está mostrando isso? Tem que ser considerado, porque nós já fomos prejudicados. Então, o lote 3 do Lago de Furnas tem uma história de prejuízos à nossa região, que tem que ser considerada. Agora, vai chegar lá e enfia seis pedágios na gente lá? Olha aí a humilhação que eu falei com você, Fernando. Antes, nós tínhamos pontes, é uma ponte do rio Sapucaí, que apareceu depois que, Cássio, depois que baixou o lago. Lá em Delfinópolis, Cássio, em 1952, fizeram a ponte que atravessava lá para Delfinópolis. Em 1952, o cimento vinha da Suíça, era transportado em carro de boi, e conseguiram fazer uma ponte. Agora, o que deram para nós lá, e estou falando isso porque tudo isso é transporte, tudo isso tem a ver, são as balsas, hoje são as carroças d'água, balsa de 1960, a mesma tecnologia, os acidentes que houve, vamos passar aí, a humilhação que nós temos de passar nessas balsas velhas, eu passei na balsa de Delfinópolis, a hélice estragada, o casco enferrujado, a prefeita desesperada comprando uma balsa usada para tentar usar, isso é o porto de Delfinópolis. Cheguei lá, fui passar a noite na balsa, o operador falou assim, falou, mas por que está tão lento? O motor está quase fundindo, então vai devagar, mas tirei que você é mais rápido, poderia, mas o motor não está aguentando, eu não posso forçar o motor, senão ele funde. Olha, chega aí, Tiago. Chama o deputado para participar conosco aqui, como põe a mesa conosco aqui. Então, é assim que nós fomos tratados lá. E o pedágio não vai resolver isso, não, vai piorar, porque as balsas... Por que não discutiu conosco lá, por exemplo, já que é transporte as balsas? Pode passar. Olha a situação que a gente transporta. Como que o braço? Ô, Nelson. Eu tenho a tua base aí, chegou a tua base. E aí, meu chefe? Vamos, vamos. Ô, prefeito, acompanha, vem cá, Nelson. As balsas, as balsas vão passar, vou ser rápido para dar. Mas é assim que nós fomos tratados, Fernanda. Isso aí, isso, voltar antes, o anterior, isso o governador não foi lá discutir conosco. Ah, tem que fazer investimento. Uma balsa dessa aí custa 2 milhões de reais. Ah, é governo federal. Mas vocês discutiram com o governo federal para comprar pedágio? Porque tem interseção com o governo federal, as rodovias. Ah, Luiz, mas isso aí é do governo federal. Mas na hora de cobrar pedágio, foram lá no BMDS, que é governo federal, tiveram autorização para poder pedágio já, inclusive, as rodovias, as rodovias federais. Agora, trocar as nossas balsas, ninguém foi lá olhar por nós. Mas para comprar pedágio, foi. Vai passar na balsa de Delfinópolis à noite para ver? Duas horas ficam na fila, Cássio? Que as carretas esperando duas horas para transportar? É assim que vai desenvolver o sul de Minas, Ema? É isso que o governador quer para a nossa região? Não foi lá discutir? É tão importante o desenvolvimento que o próprio governador deveria estar aqui conversando conosco? Tem a ver com o nosso desenvolvimento? Escoar a produção? Deveria estar aqui o governador conversando conosco, dada a importância que tem a nossa região, a segunda maior região do Estado? Pode passar. Quando veio o lago, por que nós estamos discutindo isso também? Outro prejuízo que houve. Nós tivemos, inundado as nossas terras férteis, daria proporcional ao rio Nilo, as margens do rio Nilo, onde floresceu a civilização egípcia, a segunda, a primeira foi na Mesopotâmia, depois do Egito, dez vezes mais, inundou dez vezes mais que as margens perto do rio Nilo, proporcionalmente, não todo, mas proporcional, os 100 quilômetros que nós tínhamos. além de acabar com as ferroviças, inundou as nossas terras férteis. Pode passar. Daria para produzir nas terras que o lago inundou um bilhão em produção de arroz por ano. Um bilhão. Agora, nós vamos buscar arroz lá no Rio Grande do Sul, a mais de mil quilômetros, nas carretas da Ford. Foi para isso que inundaram as nossas terras, para a gente comprar arroz longe e transportar nas carretas que eles queriam vender para nós aqui. E o Sema não foi lá discutir isso. Pode passar. Dez, Gilmar. Isso é importante falar. Uma embarcação, Cássio, uma embarcação, ela transporta tanto quanto dez carretas voos. Dez. 7.500 HP. HP é cavalos, powerhouse, cavalo de potência. 7.500 HP. Uma embarcação, 700 HP. Olha quanto nós economizaríamos em petróleo, diminuiríamos a poluição, se tivesse, por exemplo, transportar nossos produtos aqui, da Decoagro, por exemplo, pelo lago. Entendeu? Dá 7.500 HP, corresponde a uma embarcação. Isso é tirar carretas da rodovia, porque se tirar as carretas da rodovia, pôr nas ferrovias e pôr na hidrovia, nós diminuiríamos a manutenção. Isso é economia. Se não tem dinheiro, deveria economizar, deveria pensar modal de transporte diferente. Mas não, lá de Varginha, de Binóculo, olhou a nossa região, meteu hospedagens e vai ficar por isso mesmo. Com nós, não. Podem até fazer. Podem até ter hospedagens, mas nós vamos espernear até a última hora. Até a última hora. Sabemos que a prerrogativa é do governador, mas nós vamos buscar as falhas, as inconsistências, e vamos lutar até o último minuto. O Zé, mas pode ter certeza, pode ter certeza, não vai enfiar a goela abaixo seis pedágios de 12 reais na nossa região, fazendo apenas tapa-buraco bem feito, porque as obras mesmo daqui a 20 anos que vão ser concluídas. Não, no final do pedágio, não vai fazer obra lá agora, não. Vai entregar daqui a seis anos a primeira obra terminada. E daqui a 20 anos vai concluir as outras obras, no final da concessão. Pode passar? Olha o que é interessante. Viu, Fernanda? 5 mil toneladas, você faz na embarcação maior. Com um único trem, você faria 72 vagões. Carretas, são 143 carretas. 143 carretas, a gente, das nossas rodovias, acabando com as ferroviças. Então, tem que discutir isso. É para discutir transporte, vamos lá discutir o modal mais econômico, que menos polui, que menos causa acidente. Se quer economizar a vida, troca o modal. Troca o modal, que aí economiza. Porque recapiar 369 não quer dizer que vai diminuir os acidentes. Os acidentes da Fernão Dias continuam. E olha que a Fernão Dias foi duplicada. A nossa não tem duplicação. Sete quilômetros apenas entre Varginha e Três Corações. Completar aquela duplicação que foi iniciada. Aí eu estou querendo fazer uma coisa. Eu estava falando com a Fernanda. O custo médio, Cassio, dessa concessão, é sete milhões de quilômetros. Sete milhões. Sete milhões de quilômetros. Quem é prefeito aqui já fez asfalto. Claro que rodovia é rodovia. Mas a gente faz asfalto a um milhão de quilômetros, um por um. Claro que rodovia, eu peço que seria uns dois milhões, dois milhões e meio. Duplicada é cinco milhões. A ferrovia fica em seis milhões. Daria para você fazer com essa concessão, se fosse ferrovias? Daria para fazer ferrovias lá, de passos, passando em Alferas, chegando em OBH? Daria para fazer, Carlinhos, 430 quilômetros de ferrovia. Agora, sete milhões o quilômetro de recap. Porque, basicamente, tem algumas pistas adicionais, daqui a 20 anos vão ficar prontas? Por sete milhões de reais? Quem sabe o custo de asfalto? A gente mexe com isso todo dia. Ah, Luizinho, mas não são outros números. Então, por que não mostrou direito para nós? Por que não permitiu que a gente também fizesse estudos alternativos? Ou você acha que o governo é dono da verdade, que o engenheiro que está lá fez, e que só ele sabe? Às vezes, poderia ter discutido conosco, vai levar com a Fernanda, nós, a 369 com a 491, Cássio, eles vão recapiar as duas, passa dentro de Alfenas? Será que não teve um engenheiro para pensar que teria que fazer a perimetral em Alfenas? São 10 quilômetros? Agora você investe. As carretas da Monte Alegre têm que passar dentro de Alfenas. Agora, faz uma obra de 3 bilhões, não prevê que tem que fazer a perimetral leste lá, não é, Cássio? Vai ligar a 369, é a 491, não é isso? A que vem de Campos Gerais, as carretas vêm, passa, vai passar dentro de Alfenas. Será que não previram isso? Campos Gerais, passa dentro de Campos Gerais a rodovia pedagiada que está sendo previda? Ora, é lógico que não for lá ver, Nelson. Se você fosse engenheiro, você não ia dizer, olha, gente, essa rodovia está passando dentro de Campos Gerais. Tem uns 20 quebra-mola quando chega lá, coitado de Campos Gerais. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem ou não? Mais ou menos. Quando você passa com a rodovia 369, gente vai... Tem ou não tem, Nelson? Tem que ter quebra-mola, coitado do povo de Campos Gerais. Será que não previram o que tinham que fazer, Fernanda? Uma perimetral em Campos Gerais que dá uns 4 quilômetros saindo por fora de Campos Gerais? Pô, é um desrespeito conosco. Vocês não previram isso. Então, de licina. Tem obras essenciais que deveriam ser feitas, não foram ver, não foram conversar com a gente. Ah, vocês não participaram da audiência. Primeiro, quando algum participa é porque não convidou, ou porque o assunto não foi bem divulgado, porque a participação demanda tempo. Eu já fiz uma aqui, Fernanda, já fiz uma lá em Alfenas, já fiz com a Lago, estamos fazendo aqui. Isso é persistência. Se viesse uma pessoa que eu estava discutindo, discutia de novo, fazia outra, fazia outra, fazia outra, porque eu ouvi, demanda tempo. Não é enfiar a água lá abaixo, como estão fazendo conosco, porque, no mínimo, as perimetrais de Campos Gerais, de Nepomuceno, passa dentro de Nepomuceno, dentro da cidade. Uma humilhação que fazem conosco, que também tem muitos quebra-molas quando a gente vai para Belo Horizonte. O que a gente nunca passou lá? Se tivesse passado, lá saberia. As audiências que a gente já fez, viu, Fernanda? Fizemos lá na Unifal, temos o Nalago, mandamos essa carta. Eu até te perguntei, você não se lembrou, se algumas das nossas propostas que nós enviamos ao governador, se ele atendeu uma, pelo menos. Não sei, porque também não deram retorno. Mas nós fizemos várias sugestões, Carlos. Várias lá em Alfenas, várias sugestões. Não é, Vitória? Vou cumprimentar a nossa vereadora Vitória aqui, de Paraguaçu. Várias sugestões, assinadas por prefeitos, vários prefeitos assinaram, vários prefeitos assinaram, que estavam em reunião, pode passar, está terminando, gente. Olha, a audiência que nós fizemos lá na Unifal, com a ajuda da Unifal, presença do reitor da Unifal, presença de pessoas da região, presença da Polícia Militar, fizemos a audiência, fizemos as propostas, sequer responderam a nós. Pode ter até aproveitado alguma sugestão, não sei, a Fernanda não se lembra. aliás, ela é chefe do setor, Fernanda, se nós tivéssemos, quando a gente valoriza muito uma coisa, e tem atenção especial para alguma coisa, a gente sempre se lembra. É porque o governo trata a gente assim, deixa isso para lá, faz a coisa lá, faz hospedagem, isso aí é direito nosso, vamos fazer e pronto. Então, fizemos audiências, conversamos, e sinto-me, como morador lá da região, como eu te falei, humilhado e constrangido por essa ação, assim, de cima para baixo, do governador Zema. Pode passar. E por que, no final, que eu estou terminando aqui, que eu quero terminar com isso, Cássio? Cássio, você estava aqui quando o governador recebeu 38 bilhões de reais, bilhões de reais da Vale. O governo Zema deu muita sorte, deu muita sorte, porque também deixou de pagar a dívida com o governo federal, que são outros tantos bilhões. 1%, 1% do que ele recebeu da Vale, ou do que vai receber da Samarco agora, que está em negociação, e vai receber 40 bi no governo Zema, 1%, apenas 1%, recapiaria os 430 quilômetros de rodovias da nossa região. 1%, 430 milhões. E poderia fazer um debate sobre o modal de ferrovias, sobre o modal de hidrovias da nossa região. Nós estamos dispostos a conversar, porque se... Eu já fui prefeito, Fernanda, três vezes, vereador, duas vezes. Se você me chamar uma vez, duas vezes, três vezes, dez vezes, pedir para eu mobilizar, vou conversar com todo mundo, porque isso nos interessa. Agora, não vamos enfiar isso com ela abaixo. Nós, se precisarmos adentrar com uma ação, por vícios que eu identifico, que têm inconsistência, nós vamos entrar, inclusive é na Justiça Federal, porque tem interseção com a rodovia federal, aí a competência vai, a doutora, você é advogada, não é, Fernanda? causídica, você sabe que isso vai aos tribunais federais, e nós vamos até as últimas consequências para que isso, que eu não enfie em nossa região, esses pedágios, goela baixos, uma proposta, igual um sapo enrolado, arame farpado, você tem que engolir, não dá, viu, Fernanda? O governo tem, você não é problema seu, você não é a sua área, não estou te criticando, mas como aqui você está representando o governo Zema, eu vou dizer para vocês, o governo tem dinheiro, ele tem dito aí, se pegar o orçamento, tem dinheiro em caixa, e o dinheiro dá para fazer as obras lá, e que ele nos respeite, e que ele considere a história, e considere da melhor forma possível, e conversando com a gente, esse é o governo que a gente quer, que pelo menos dialogue conosco lá, e não em figo ela abaixo, seis pedaços de 12 reais, que vocês não têm ideia das consequências negativas que terão. Eu vou agradecer. Você pode registrar a presença, pode, você pode, você pode, chegou o que apresentou. O Marcos de Castro Pinto Coelho, assessor jurídico do Sindicato das Empresas de Transportes e Passageiros do Estado de Minas Gerais. Registrar a presença do Verdemar. Nós vamos dar a palavra aqui, viu, Verdemar, você fica tranquilo, todo mundo vai ter direito, enquanto tiver uma pessoa para falar aqui, eu vou ficar aqui. E se tiver um deputado, o caso está aqui, mas um apenas já permite que a audiência... Vocês não estão com pressa? Não, nenhum. Nós vamos ficar aqui o dia todo. Gente, democracia é algo demorado. É mais suor do que inspiração. E nós somos uns democratas. Democratas têm que exercitar a democracia e ouvir as pessoas. Terminou ali? Só passar o último... Pode? Já encerrou. Está bom. Na época, tinha um agradecimento no final. Eu vou passar a palavra, então, ao deputado Cássio para fazer as suas considerações. Muito obrigado, deputado Luizinho, amigo, parceiro e também... Muito aguerrido aí nas cobranças. Assim como todos nós, desejoso de que as soluções possam acontecer para a população mineira. Afinal, é para isso que a gente está aqui, para servir, trabalhar, entregar resultados, especialmente em áreas tão sensíveis e importantes para o desenvolvimento do nosso Estado, desenvolvimento da nossa região sul de Minas, sudoeste de Minas. e quero aproveitar e cumprimentar a Fernanda Allen Gonçalves da Silva, chefe do Núcleo de Estruturação de Projetos da Coordenadoria Especial de Concessões e Parcerias da CEINFRA. Muito bem-vinda, Fernanda. Muito obrigado pela sua participação, representando aqui, nesse momento, o secretário Pedro Bruno Barros. E é importante a gente ter esse momento de diálogo, de conversa, de debate, acolher as boas sugestões, as boas ideias, que é para isso que o parlamento existe. E cumprimentar meu amigo, o prefeito Nelson Lara, lá de Guapé, saiu de Guapé e veio aqui tratar dos assuntos da nossa querida cidade, e na pessoa do Nelson, cumprimentar todos os demais representantes. O Marcos de Castro Pinto Coelho, também assessor jurídico do Sindicato das Empresas de Transportes, de passageiros, representando aqui o caro Luiz Carlos Gontijo, presidente do Sindipass. Enfim, passando aqui para o nosso assunto, o que é fundamental. Compreendo perfeitamente o desabafo, Luizinho, o seu desabafo aqui dos problemas enfrentados pela mobilidade no nosso Estado, no nosso país. Os problemas aqui apresentados, eles não são exclusivos de Minas Gerais, são problemas enfrentados pelo Brasil. Nós pagamos um preço alto pelo entendimento outro que não investimentos em ferrovias, que não investimentos em hidrovias. e se lá em 1957 nós tivemos a inauguração de furnas centrais elétricas, nós tivemos a construção de diversas usinas hidrelétricas, foi porque naquele momento Juscelino Kubitschek e toda a sua equipe constatou que precisávamos de fornecimento de energia para bancar o desenvolvimento econômico do país. e o nosso Rio Grande foi escolhido como o grande potencial gerador de energia. E aí nós tivemos as nossas usinas hidrelétricas construídas. Fato. Hoje fornecemos energia para boa parte do nosso país. Os problemas advindos da construção das usinas hidrelétricas, das construções das usinas hidrelétricas. Foram vários. A inundação de terras, foram elas lá indenizadas, porém muito aquém do que nós merecíamos. Nós tivemos problemas de acessibilidade, assim já colocados pela apresentação. O prefeito Nelson Lara é testemunha e personagem ativo da briga que nós temos com furnas centrais elétricas para a troca das balsas. Você deu um exemplo bom aqui de Delfinópolis, que é a cidade, se me permite, Nelson, mais ilhada do nosso lago de furnas e Peixoto. Ou você chega por duas horas, você foi generoso, por três horas de balsa, ou você chega por 62 quilômetros de terra que quando não está chovendo é poeira e quando está chovendo é barro se você conseguir passar. E é uma rodovia federal, Luizinho. E aí eu digo aqui que é injusto colocar nas costas do governo do Estado todos os problemas. Nós estamos falando de rodovia federal, nós estamos falando de uma empresa que até pouco tempo era federal e que nos dá as costas há quanto tempo, Nelson? Furnas Centrais Elétricas nos dá as costas há muito tempo. Tem 12 anos que eu estou como parlamentar aqui nessa casa. Por várias vezes, peguei o avião, fui até Rio de Janeiro, me reuni com o presidente de furnas, várias delas acompanhadas pelo prefeito Nelson, pela prefeita de Delfinópolis, Sueli, pelos demais prefeitos banhados pelo lago para cobrar a troca dessas balsas, que é o mínimo, é um prêmio de consolação. Porque o que nós precisamos são de pontes, são de rodovias pavimentadas, e isso não cabe ao governo do Estado, Luizinho. Cabe ao governo federal, à União. E aqui eu não quero entrar no mérito se é governo A, governo B, governo C. Fato é que historicamente não tivemos os investimentos necessários. O máximo que conseguimos recentemente foi o projeto de construção da ponte que liga Cássia a Delfinópolis, feito por furnas centrais elétricas. O projeto está lá feito, concluído, esperando os recursos necessários para a execução desse projeto e construção da ponte. Conseguimos, junto ao governo do Estado, Luizinho, o projeto de asfaltamento da rodovia federal que liga São João Batista do Glória a Delfinópolis. O projeto também está pronto. Estamos entregando ao DENIT para que o DENIT possa lá colocar nas suas prioridades a construção do asfalto dessa estrada de 62 quilômetros. Agora, o governo do Estado não recebeu 38 bilhões do acordo de Brumadinho, do acordo da Vale, Luizinho. 38 bilhões foi o acordo total. Recursos de indenizações às vítimas, às famílias das vítimas, recursos de reparação ambiental, já investidos e gastos pela Vale, que jamais vai reparar o crime que lá aconteceu. Coube ao governo do Estado 11,8 bilhões pagos em seis anos. Desses 11,8 bilhões, um bilhão e meio a Assembleia Legislativa destinou aos 853 municípios. Inclusive, Alfenas recebeu já algumas parcelas desse acordo, aliás, a totalidade, porque já passamos dos dois anos da votação aqui da Casa. Isso como forma de justiça, de repassar recursos aos municípios mineiros. mas voltando aqui ao assunto, que são as concessões das estradas estaduais, federais, e nós estamos tratando aqui especialmente do trecho 3, do lote 3 das rodovias. Eu sou de Paço, sul de Minas, nós temos uma influência muito grande do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo, eu acho que dispensa comentários aqui da excelência que é a malha viária de São Paulo, das rodovias, paulistas. Ninguém reclama de pagar pedágio lá, porque tem boas rodovias. Hoje, nós temos a primeira PPP rodoviária do Estado, que é a MG 050, que vai de Juatuba até São Sebastião do Paraíso, divisa com São Paulo. São 350 quilômetros concedidos há 16 anos atrás, Luizinho. Eu fiscalizo essa rodovia duas vezes por semana, porque eu pego o carro, dirijo, conheço todas as falhas, todos os problemas, todos os atrasos de obras da concessionária AB Nascentes. O que nós não podemos é cometer os mesmos erros feitos com a concessão feita pela rodovia MG 050 em 2007. obras atrasadas, não entregues e o contribuinte pagando pelo pedágio. Ouço muito a comparação do pedágio da 050 com a 381. A 050 hoje é 7,60. Carro de passeio e por isso. A 381, salvo engano, deve ser algo em torno de 2,40, 2,30, com uma diferença. O governo federal construiu, duplicou a rodovia BR 381 e, depois disso, entregou para a concessionária apenas a sua manutenção posterior. A MG 050, não. O processo foi de duplicação, terceiras faixas, trevos, pontes e manutenção para a concessionária. Mas, ainda assim, não funcionou. Nós temos que saber exatamente quais são os termos colocados pelo governo do Estado, pela CEINFRA, desse trecho, para saber se vamos ser bem atendidos. Não adianta depois a gente reclamar, assim como eu venho acompanhando e cobrando da Benascentes e da CEINFRA também, o respeito ao cronograma da MG 050. O respeito a todos os usuários contribuintes que, além dos impostos, estamos pagando pedágios. Na 050, são seis praças de pedágio até São Sebastião do Paraíso. Infelizmente, nós estamos trafegando numa via, numa rodovia de vias simples, raríssimas exceções, trechos urbanos com vias duplicadas, com problemas de manutenção também, de sinalização, muitos acidentes, especialmente quando chove. E isso nós não queremos que as demais rodovias que estão englobadas nesses lotes, nós viemos futuramente a reclamar, a criticar e cobrar por melhorias no processo de concessão. No acordo da Vale, Luizinho, eu tive a satisfação de, naquele momento, ser parlamentar, estar aqui nessa casa, e quando o acordo chegou aqui para a Assembleia votar, apreciar, eu tive a satisfação de colocar naquele acordo, está aprovado, virou lei e o governo vai cumprir o asfaltamento da MG 170 que liga Pimenta a Guapé. É uma dívida que Minas Gerais, que o governo do Estado tem com a nossa região. Lá nos anos de 2013, aproximadamente, nós tivemos o projeto Caminhos de Minas, lançado pelo então governador Anastasia, depois dado sequência pelo governador Alberto Pinto Coelho. Essa estrada MG 170 ligando Pimenta a Guapé foi contemplada, porém, a obra ficou no meio do caminho. ou menos do que no meio do caminho. Uma parte foi feita e o restante pelas deficiências financeiras que o governo do Estado naquele momento passava, não deu continuidade. E aí, por justiça, toda a nossa comunidade de Guapé, Pimenta, zona rural, cidades, uma rodovia importante que liga o sul de Minas e que futuramente vai chegar até o nosso Triângulo Mineiro, nós incluímos algo em torno de 45 milhões dos recursos da Vale para a conclusão dessa rodovia tão importante ligando Pimenta a Guapé. Estamos aqui para ouvir a CEINFRA, ouvir os nossos convidados, participar, sugerir, criticar, mas, sobretudo, virarmos a página de que estrada em Minas Gerais não presta. passamos por períodos chuvosos, dois anos seguidos de muita chuva que permitiu a gente alcançar a cota máxima do Lago de Furnas 768, que há 12 anos atrás nós não víamos. Mas as chuvas também deterioraram demais a nossa estrada. E não só as estaduais, Luizinho. Você deve trafegar pela BR 146, passando ali para o São Pedro da União, Bom Jesus da Penha, chegando até Guaxupé, a estrada, estrada nova, estrada com pouco tempo de construção, o asfalto esfarelando. Um absurdo. A manutenção feita pelo DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes do governo federal, vê chatório a manutenção. Então, esse não é um problema único e exclusivamente do governo de Minas, para a manutenção da maior malha viária do país. É um problema geral. Custa caro, mas isso não serve de justificativa para dizermos que não temos, que não podemos fazer. Vamos cobrar do governo do Estado as respostas que a população mineira precisa. Mas, mais do que cobrar, vamos fazer parte da solução. Vamos sugerir, participar, orientar, fazer e entregar à população mineira rodovias que merecemos. Muito obrigado, caro presidente Luzinho. Agradecer ao colega Cássio, nosso deputado. Só falei dos 38 bi, porque muito foi obra de meio ambiente também, mas o governador poderia fazer o que você fez, Cássio, que era negociar lá do total e tirar um pouco para fazer o asso. Ele negociou. Se houvesse, porque vida também é preservar o meio ambiente, preservar a vida, então poderia ter, como você fez, colocado uma emenda para fazer dos 38 bi, fazer parte desse dinheiro, recuperar as nossas rodovias, porque negociou. Eu quero te agradecer, Cássio. A gente ouvir aqui, antes de ouvir o representante do governo, talvez seja melhor ela ouvir um pouco o que a gente tem a falar, para que depois ela possa até responder melhor, não é, Fernanda? Eu gostaria de ouvir alguém da sociedade civil, já que falamos aqui, nós institucionais, os deputados, eu gostaria de ouvir o Renato Nogueira, que é diretor da ADECO Agro, que é a unidade de Monte Alegre lá, Renato. Você tem dez minutos para fazer uso da palavra e expor aqui para nós os impactos que haverá com relação a essa grande empresa que nós temos lá na região. Obrigado, Luizinho, obrigado. Como representante da usina Monte Alegre, a usina Monte Alegre, ela produz cerca de 16 mil hectares no entorno da rodovia, da BR-491, da MG-491. são a produção de cana em cinco cidades, Alfenas, Areado, Monte Belo e também de Vizanova e Serrania. Então, está alocado uma praça de pedágio bem no centro da nossa produção, o que impacta e vai impactar bastante em termos de custo. Imaginar que nós temos uma produção de 1 milhão e 200 mil toneladas de cana, isso seriam praticamente 50 mil viagens de rodotrens de nove eixos, passando 24 horas por essa praça de pedágio. Além disso, toda a nossa produção, o escoamento da nossa produção, que é de açúcar cristal para todo o sul de Minas e também açúcar VHP para exportação e álcool, o etanol que nós temos agora, acabamos de lançar uma distribuidora de combustível, que também todo o escoamento de produção está sendo para o sul de Minas, que vai passar nessas praças de pedágio. E aí, a nossa principal preocupação é com relação ao preço que está anunciado nesse lote, nesse leilão. realmente bastante impactante e devido às condições geográficas da região mais Lago de Furnes, então a nossa condição de transporte inevitavelmente passará por essas praças de pedágio e vai impactar em muito em termos de custo, seja para nossa produção, seja para o escoamento da produção e também para a população que está nesse entorno da região, nossos funcionários principalmente. mais de 1.500 colaboradores que também utilizam nessa via. Eu gostaria de perguntar, Renato, qual o impacto financeiro anual dessa praça de pedágio, das praças de pedágio? Vocês já calcularam? Nós temos um cálculo prévio, considerando todas as nossas áreas, que deve gerar algo em torno de 5 milhões por ano. 5 milhões. tem muito a nossa competitividade. Eu gosto de falar isso porque, viu, Fernando, pode dizer assim, olha, mas isso, eles têm recursos para pagar, só que no mercado não funciona assim. A empresa vai fazer seus cálculos, se impactar a competitividade, é lógico que ela vai buscar, caso, outras regiões para se instalar, onde não haja pedágio. pode, porque o Brasil é muito grande, pode produzir cana em outros lugares, ou seja, nós podemos perder os nossos empregos também. E também há impacto na saúde também, viu, Cássio? O Fena, você sabe, é um polo de saúde, um polo de saúde. Quem mora em Alterosa, quem mora em Muzambinho, Gilmar, quem mora em Monte Belo, quem mora em Juruaia, quem mora em Ariado, quem mora em Carme, quem mora em Conceição, vem tratar, não é, Carlinho? É oncologia com rádio e químio, hemodiálise em Alfenas. A ambulância não paga, mas geralmente as pessoas, nem todas vêm de ambulância, tem um carrinho, porque é muito sofrido, porque a ambulância vem, mas tem horário para ir, horário para voltar. Então, Cássio, há um impacto na saúde também, hemodiálise três vezes por semana. Então, a pessoa vem no seu carrinho, aquela de Alterosa para Alfenas, ela vai pagar R$ 24,00 de pedágio, vai pagar R$ 75,00 por semana, R$ 300,00 por mês, Nelson, para fazer. Então, isso, desses R$ 5,00 com a empresa, a empresa vai calcular, se ela ver, infelizmente, é assim, é um grupo econômico, ele faz cálculos, mas não tem recurso, eles podem, por conta de R$ 5,00 milhões, deixar de operar em nossa região. Eu queria ouvir também, antes de ouvir a sociedade civil, ouvir o representante aqui do Sindicato das Empresas de Transporte e Passageiro do Estado de Minas Gerais, que é o Marcos de Castro Pinto Coelho. O senhor tem dez minutos. Bom dia, deputado Luizinho. Bom dia. Bom dia a todos. Eu cheguei atrasado a essa audiência, porque quem compareceria seria o próprio presidente da entidade, o senhor Luscaro Gontijo, e até a assessoria dele me passou uma justificativa pela... passou uma justificativa para que eu trouxesse, se eu me permitir, depois eu vou deixar. mas a participação da entidade neste momento, infelizmente, pela ausência dele, não vai ser além da presença, porque ele é que teria os subsídios a trazer para essa seleta audiência pública. Mas a entidade se coloca à disposição para se no futuro houver necessidade de outros desdobramentos dessa audiência. Mas, de qualquer maneira, registra tratar de uma louvável iniciativa dos deputados. então, se o senhor me permite, a minha participação vai ficar restrita a essa justificativa. Agradeço. E nós teremos outras oportunidades, porque não se encerra aqui esse debate. Nós vamos fazê-lo à exaustão. O colega Castro dizia, não é responsabilidade do governo Zema às rodovias, mas o debate é responsabilidade. O Lago de Furnas está em Minas Gerais, não está no Rio, não está em São Paulo. O Lago de Furnas está em Minas, está na nossa casa. Tudo que está em Minas Gerais é responsabilidade nossa, sim. Como eu fui prefeito, as questões têm que ser tratadas pelo governo, não pode fechar os olhos. Porque é fácil falar, isso é governo federal, isso é Furnas. Não. Como eu disse no começo, quando foi para cobrar pedágios, foi rapidamente lá, achou o governo e já implantou os pedaços. É claro que nós, na nossa região, queremos rodovias melhores, mas é qual o custo. E também o Castro não está aqui, mas é bom a gente esclarecer a história. Você não pode deixar de contar a história, Carlinhos. Minas Gerais foi sacrificada para gerar energia para o resto do Brasil. A energia, Nelson, que é produzida em Furnas, não é consumida em Minas. Nós produzimos energia pela CEMIC. A energia nossa vai para São Paulo, vai para o Rio de Janeiro. Sequer a sede de Furnas está em Minas Gerais. Sequer a sede de Furnas está lá. Então, esse é o problema do Zema, ele está governando, ele tem que olhar pelo governo, tem que olhar pelo seu povo. O problema é nosso, deputado, sim. Está no nosso Estado. E aí, para corrigir a história, tinha outras opções. O Roosevelt, em 1929, nos Estados Unidos, quando teve a Grande Depressão, na Depressão, na Quebradeira Americana, foi lá, investiu e fez uma usina chamada TVA no Vale do TNC, que era o vale mais pobre dos Estados Unidos. Autoridade do Vale do TNC. Fez uma usina para permitir a agricultura e desenvolver. Num vale pobre, seco. Então, poderia ter outras opções. Então, parece que é assim. Os paulistas chegam aqui, aliás, quem tocou mais foi um paulista, o Fernando Marcato. Os paulistas chegam aqui em Minas e dizem que precisamos de energia, precisamos desenvolver o Brasil, chegam aqui e falam aos mineiros, vocês vão pagar a conta. Não funciona bem assim. Eu gostaria de passar ao Gilmar Labanca, que também vai fazer uma apresentação, não é, vereador? Gilmar é vereador lá em Muzambim, já foi presidente da Câmara, três mandatos de vereador, um amigo, um companheiro, e nós temos problemas também de acidentes lá. Não sabemos nem, infelizmente, que é uma questão muito técnica, se está previsto ali outro trevo ou não. Talvez a Fernanda depois possa dizer que há muitos acidentes ali. Sei que um trevo que está previsto é um de três pontas, mas não sei se os trevos, por exemplo, que nós temos em Serrania, que precisa ter trevo, Fernanda, não está previsto. O trevo de Divisa Nova não está previsto. E também o de Muzambim. Santana da Vargem, um trevo perigoso. E o Cássio? Você falou, se não tivesse consultado a gente, certamente a Monte Alérgico tem dificuldades nesses entroncamentos. O Gilmar, com a palavra, Gilmar, por favor. Bom dia, deputado Luizinho, deputado Cássio, Fernanda, aqui representando o governo estadual, prefeitos, vereadores, vice-prefeitos, estão aí, público que nos acompanha, também através da TV Assembleia. Obrigado, deputado Luizinho, por nos convidar, e também obrigado aos deputados que compõem a Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, por hoje nos dar a oportunidade de estar aqui falando realmente de um tema que é muito importante. e tem alguns pontos que nós precisamos falar aqui, na verdade, a gente precisa falar. E o primeiro ponto a ser falado é que o povo, a nossa população, realmente não quer hospedagem, na verdade é essa. Ainda mais que a população não foi consultada, nem os representantes, nem representantes da nossa população não foram consultados sobre o que realmente se queria fazer com relação à concessão dessas praças de pedágio. Então, primeiro ponto, se for consultar a população, realmente o povo não quer pedágio, não quer mais taxa, não quer mais imposto. Isso é um fato. Depois, nem os representantes, a população não foi ouvida sobre essas questões, porque se fosse ouvida, com certeza, não concordaria. em todos os lugares, depois que começou a se falar sobre concessão dessas praças de pedágio, em todo lugar que a gente vai, o pessoal fala assim, nossa, mas nessas rodovias já vão ser pedagiadas? Nós vamos pagar esse absurdo em rodovias precárias? Porque, na verdade, são. A gente anda em rodovias e a gente não tem segurança nenhuma. os valores sugeridos, se nós formos comparar a realidade do nosso povo, que, na sua grande maioria, não ganha mais que dois mil reais, menos que isso. Então, a gente tem que realmente falar muito sobre esse tema e rever, porque esses valores dessas praças de pedágio realmente estão exorbitantes. Isso vai dar um impacto muito grande no bolso do nosso povo. Então, nós precisamos falar sobre isso. Aí eu falo lá da nossa situação, lá na região de Muzambinho, a qual eu represento aqui, estou representando as cidades lá da nossa região, de Muzambinho. Nós temos comunidades, produtores, sitiantes, trabalhadores que moram na zona rural e vão trabalhar na cidade todos os dias e vão passar nessas praças de pedágio. Sitiantes passam por mais que uma vez nesse pedágio. Eu mesmo tenho um sítio lá, tem dia que eu vou três vezes no meu sítio. Imagina, considerando ir de volta, seriam seis vezes passar nessa praça de pedágio. Imagina no fim do mês o impacto que eu vou sofrer com o pagamento desse pedágio. Tem produtores lá que passam também, mesmo tanto que eu. Pessoas que trabalham na cidade e moram na zona rural também vão cedo, vão à tarde. Imagina, no fim do mês, se eles ganham R$ 1.500, isso vai impactar muito, diretamente, o nosso povo lá. Basta fazer as contas para ver no fim do mês o quanto que vai sobrar, considerando que ele tem a gasolina, agora tem o pedágio, então imagina no fim do mês como que vai ficar a situação desses trabalhadores. Então, isso tem que ser levado em conta. E tem também a questão das melhorias das estradas. Eu trago aqui, inclusive, daqui a pouco, passar um vídeo de uma matéria aí, de uma reportagem que foi feita, isso está sendo cobrado há muito tempo, há muito tempo. Nós temos um problema no trevo de Muzambi, o trevo de acesso à cidade de Muzambinho, e nós temos um outro problema que é o trevo que liga Muzambinho, Montebelo, Cabo Verde. Esse trevo que acontece de acidente lá é uma coisa fora de série, fora do comum. Em 15 dias nós tivemos três acidentes lá, três acidentes, três. Já morreu gente lá, está morrendo gente lá. Então, nós precisamos de melhorias nesse trevo, o famoso trevo do Muzambão. Então, nessa concessão de pedágio, tem a melhoria nesses trevos? Quais as melhorias que são oferecidas para essas rodovias? Então, nós estamos aqui falando em nome de um povo que realmente precisa ser ouvido, precisa ser consultado sobre essas questões. Nosso povo já anda calejado, anda com os ombros cansados de tanto imposto, tanta taxa, e muitas vezes os serviços que são oferecidos em troca disso não são os melhores. Então, eu trago aqui, eu trago aqui o desejo dessa população que eu represento, que realmente vocês como deputados, está aqui, Fernanda, representando o governo estadual, que realmente reveja essa questão, se for possível, faça novamente uma consulta, faça uma consulta popular, vá nas bases para poder ouvir o povo sobre essas questões. Pode até ser que venha implantar hospedagens, mas, no valor desses hospedagens, com a qualidade dessas rodovias que nós temos, sinceramente, isso se torna um absurdo. Então, a minha fala é nesse sentido, pedindo realmente que a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, como representante legítima do povo mineiro, possa realmente cobrar do governo aquilo que o nosso povo merece, porque realmente a gente precisa dessa representação e a gente pede e agradece. Nós agradecemos esse instante, esse espaço, por poder estar aqui hoje falando, porque nós precisamos realmente ser ouvidos. Nós que estamos lá no fim da fila, nós precisamos ser ouvidos. E vocês são nossos legítimos representantes. E é para vocês que nós recorremos que façam alguma coisa em favor do nosso povo. E eu trouxe um vídeo que foi feito lá na rodovia do Trevo, que nós falamos aqui anteriormente, que liga Muzambinho, Poços de Caldas, Cabo Verde, Monte Belo, Alfenas. Nós tivemos uma matéria, essa matéria está circulando por aí, referente à insegurança que nós temos com relação à rodovia e o Trevo, a qual eu falei que é o Trevo do Muzambão. Na próxima quarta-feira, a Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa de Minas Gerais vai realizar uma audiência pública para debater a privatização das estradas aqui da região. A falta de sinalização de diversos pontos, como do Trevo que liga Muzambinho a Monte Belo, também é motivo de preocupação para os motoristas. A falta de sinalização nas estradas da região tem trazido uma preocupação para as autoridades da região. Jumar, esse Trevo precisa de uma melhor sinalização, né? É, já é motivo de um requerimento apresentado por mim, aprovado por todos os vereadores da Câmara de Muzambinho, devido a muitos acidentes que acontecem aqui nesse Trevo. Então nós estamos reivindicando através desse requerimento que os nossos deputados, aqueles deputados que tiveram votos aqui na nossa região, na nossa cidade, que interceda por nós, que passamos por várias vezes no dia desta rodovia e esse Trevo realmente tem acontecido muitos acidentes. Então por conta disso eu apresentei um requerimento e esse requerimento foi aprovado por unanimidade dos vereadores e nós enviamos a cada deputado, a cada político que teve voto aqui na nossa região. Os motoristas desavisados acabam causando acidentes. A preocupação em melhorar a sinalização do Trevo é para que acidentes não voltem a acontecer. O mais triste de todas essas tragédias que acontecem aqui no Trevo, conhecido como Trevo do Muzambão, é o que fica como essa capelinha que representa vidas que se foram e que não voltam mais. Porque se tivesse uma sinalização, talvez esta capelinha em homenagem a pessoas queridas não tivesse sido construída por tantos familiares. Para tentar melhorar a condição das rodovias, as estradas da região vão passar por privatização, conforme o edital de 17 de novembro de 2022. O programa de concessão das rodovias vai ser feito e discutido pelo governo mineiro nesta semana. O lote 3, chamado de Varginha Furnas, afeta diretamente os usuários e moradores do sul de Minas. Gilmar, outro assunto é com relação às praças de pedágio. Está tendo uma preocupação do pessoal da área rural, né? Eu tenho sido muito procurado com relação a essas praças de pedágio que vão ser instaladas aqui na nossa região. Inclusive, agora, dia 26, na próxima quarta-feira, eu estarei em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa do Estado para falar sobre esse tema. Porque, na verdade, o quanto vai custar essa praça de pedágio? Nós temos produtores que passam quatro, cinco vezes no dia nesta rodovia. E isso, qual será o impacto para esses produtores, impacto financeiro para esses produtores nessa praça de pedágio? Então, é uma preocupação que a gente tem e, por conta disso, nós vamos estar realmente lá em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa para esta audiência pública. Então, como representante lá da minha região e vocês, representantes do povo, nós trazemos aqui essa demanda. Como vocês viram no vídeo aí, o trevo, realmente lá do Muzambal, não tem sinalização nenhuma, precisa realmente de uma melhoria e urgente, nós estamos perdendo vidas lá. E vocês, como nossos representantes, falem por nós, nós precisamos de vocês. Obrigado. Obrigado, Gilmar. Aqui é a Casa do Povo, como a Câmara também o é, e aqui, os deputados aqui, a gente tem a obrigação de ouvir, a Assembleia é para ouvir, o papel nosso é exatamente esse, não é, você ouvir, ter participação, essa é a Casa do Povo, aqui as portas estão e sempre serão abertas, aliás, essa é a nossa função como parlamentar. Gostaria de ouvir também aqui, nosso vice-prefeito de fama, Alexandre, para as suas considerações, vice-prefeito, prefeito, Alexandre. Bom dia, Luizinho, bom dia a todos, deputado Cássio, desde já agradeço o convite. Hoje aqui, representando não só a população de fama, mas a região, Luizinho, que igual você já comentou, o deputado Cássio comentou, tão prejudicada lá atrás, pelo Lago de Furnas, então, eu acredito que a privatização, as concessões, o futuro é inevitável. O futuro é, de fato, termos essas concessões. No entanto, eu acredito que os valores são totalmente incompatíveis, igual o nosso vereador comentou aqui, esses valores são absurdos. A nossa população, pela renda que eles têm, não tem condições, não tem condições de arcar com esses valores. Considerando o que você comentou, Alfenas é uma cidade de polo na parte da saúde. Mais de 30 municípios ali desses lagos movimentam pessoas diariamente para Alfenas. E, consequência disso, o impacto disso, vai gerar nos municípios o impacto, porque todo mundo vai querer ser transportado por veículos oficiais. As prefeituras não vão ter condições. Então, assim, é um impacto econômico não só na vida do cidadão em si, mas dos municípios. Vão sobrecarregar os municípios, porque ninguém vai querer ir para Alfenas em veículo próprio. Uma necessidade da saúde. Então, como eu acho que deve ser discutido, deve ser colocado em pauta essa questão dos valores, principalmente, mas eu acredito, sim, que o governo federal, junto com o Fornas, deve subsidiar alguma coisa relacionada às nossas estradas, porque, principalmente na 491, que é a nossa rodovia ali, eu acredito que grande parte dos municípios da 491 são banhados pela represa de Fornas, e esse histórico negativo que Fornas tem com os nossos municípios deve, sim, ser trabalhado para compensar de alguma forma as nossas estradas, se for inevitável a concessão, que seja Fornas subsidiar algum valor para que, de fato, abaixe essa taxa. Eu acredito que, se possível, adiar essa data desse pregão para a gente possa estudar melhorias, melhor forma de subsidiar esses valores, porque eu acredito que, do jeito que está, e sem contar que o investimento a longo prazo, 30 anos, e na grande maioria dessa rodovia nossa em si, seria acostamento, não é, Luizinho? Não seria nem uma terceira faixa, nem um grande impacto, seria simplesmente acostamento. Então, acredito que a gente tem que rever, sim, esse edital. Não sou contra, porque eu acho que aqui é inevitável, o futuro, concessões e PPPs, é inevitável, então, assim, mas a forma que está sendo, acredito que tem que ser melhor discutido. E, igual comentei, Alfenas hoje atende mais de 30 municípios na parte da saúde, e todo mundo for para lá ter que arcar com esses valores, realmente, não tem condições. O impacto nos municípios, igual eu falei, vai ser muito grande. Sem contar que, igual o vereador já comentou, que a população em si, a renda média é de 2 mil reais. Muita gente faz compra em Alfenas, vai fazer uma consulta em Alfenas, a cidade é polo, a região de Eliado, Mozambique, em Guaxupé, então, alterosa. Então, a gente tem que rever, sim, essas questões, desses valores. E, desde já, eu te parabenizo pela audiência. Conto, sim, com o seu apoio nessa questão. Acredito que a gente tenha que conversar. Agradeço aqui a Fernanda, a disponibilidade dela, de estar aqui, nesse momento, para dar uma satisfação para o pessoal. mas acho extremamente importante e necessário haver esse diálogo com o governo, sim. Tanto o governo do Estado como o governo federal e Furnas, para ver se a gente consegue entrar num consenso. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigado, Alexandre. Você tem razão, viu, Fernando? Porque, sobre o tempo, se vai melhorar, mas, a Muzambia já nem sabe se está no projeto, se tem um novo trevo, você vai só recapiar, porque os trevos são perigosos. Mas, se tiver também, pode ser que seja daqui a 20 anos para entregar a obra. Se quer evitar aquela capelinha lá, deveria fazer as obras de imediato. Um sistema, Fernando, que a gente deveria discutir, é um bom sistema que é da Fernão Dias. A Fernão Dias, o governo, fez as obras e concessionou a manutenção. Por isso que o pedágio é 2,80, porque não pedagiou para construir. Pedagiou para manter. Aí é um bom projeto. Se o governo fosse lá, investisse nas rodovias. Agora, no caso, comparando com São Paulo, São Paulo tem boas rodovias, mas qual o custo disso à população? Nós, mineiros, a renda nossa é muito menor. Muito menor. Nós temos outros problemas. E a nossa região é diferenciada, estão tratando a região do Lago de Furnas como se fossem iguais às outras. nós temos características históricas, de prejuízos históricos, de saúde, de 60 de saúde. E é difícil você debater, viu, Nelson? Porque é um assunto que, lógico, não atrai o interesse imediato das pessoas. Porque é longo prazo, as pessoas não estão isso no dia a dia. Então, o governo, às vezes, eu faço audiência, as pessoas não foram. Mas aí tem que ter a consciência crítica e responsável do governador de ir lá conhecer, ou conversar com a gente. Se conversasse com um, comigo lá, a gente falaria essas questões que nós estamos... Queremos saber claramente. Não com o OPEX, CAPEX, porque o negócio deles é isso, viu, Renato? Quando você vai conversar com eles, é OPEX, CAPEX, é colchão, não sei das quantas. É uma linguagem que só a Bernanda que entende. Então, nós queremos saber se vai reformar o trevo que dia que vai fazer a obra, que dia que vai duplicar. Nós queremos saber isso, que dia que vai evitar. Será que vai evitar a morte também, só recapiar? Às vezes, até aumenta, você tem que fazer mais quebra-mola lá. Então, Luizinho, só para reforçar, foi feito um requerimento na Câmara de Moçambinho, aprovado por todos os vereadores, encaminhado a todos os deputados eleitos que tiveram votos em Moçambinho e na nossa região para nos ajudar, para que aquele trevo não seja mais motivo de choro nas famílias. Sim. eu quero agradecer ao Alexandre, antes de passar a palavra à Fernanda, gostaria de saber se o Mário quer fazer uso da palavra? Não? Então, eu vou passar, então, ao Nelson, para a gente alternar um pouco aqui, quem está na mesa e quem está na plateia, antes de a gente ouvir a Fernanda. até, viu, Fernando, que você pode responder depois de ouvir. Pode usar. Ô, Nelson, se você quiser sentar aqui ao meu lado, será um prazer. Vem cá. Senta aqui. Não, aqui, o que é isso? Nelson, prefeito de Guapé. Está o que aí? Companheiro do Cássio Soares. É, em primeiro lugar, bom dia a todos vocês, e quero parabenizar eu, Luizinho, nosso amigo de muitos e muitos anos, um grande líder da nossa região, que é uma pessoa que sempre vem fazendo um trabalho independente como vereador que já foi e assim também prefeito de Alfenas, sempre foi um político que sempre gostou de fazer os debates, participar com o povo e fazer as audiências. Audiência. Isso é importante, sim, Luizinho. Você é um cara que nós admiro, amigo de muitos, muitos anos. O Cássio Soares é um amigo nosso também, representa a nossa região, é um deputado que é majoritário em Guapé, é um grande líder hoje na Assembleia, é uma pessoa que eu vejo que vai somar muito também nesta questão aí, certo? Porque é importante, sim. O que eu quero dizer para vocês, eu estou aí no quarto mandato, certo? Funas, eu conheço Funas, nós conhecemos Funas. É um problema, sim, que eu cheguei aí, até lá no Ministério Público, um exemplo, certo? E levar aquela papelada, tudo lá. O Ministério Público Federal, o prefeito, hoje não usa isso mais, não, vim para registrar, para a gente mostrar para a sociedade que nós estamos trabalhando para a questão das baus, certo? Então, o que eu posso dizer para o senhor hoje, presidente, deputado, que nem o poder judiciário conseguiu me dar uma resposta à questão de Funas? O que ela tem tão brindada? O que ela tem tão brindada, assim? Uma empresa igual Funas, esse dia eu estava com o Ministério Público do Trabalho, até nós vamos fazer uma audiência, eu quero que você... Então, assim, eu falei assim, o que Funas tem tão brindado que nem o poder judiciário tem como me dar a resposta a respeito do quê? A respeito das nossas balsas, que são ferro velho, certo? Balsa de 60 anos. Fui até o Ministério de Recursos Humanos, é vida, certo? Então, o que eu quero dizer? Balsa, que fica lá parado 15 dias, cinco presidentes, Deus da época do Zé Pedro, certo? Nós vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, aí esse último presidente agora, eu falei assim, presidente, cinco, eu parei um evento da Marinha, certo? Porque os presidentes de Funas, quando eles chegam nesses eventos, eles só... e casca fora. Parei o evento, falei, e aí, presidente? Cinco já falou que ia trocar as balsas. Será que o senhor vai ser o seis? Depois veio essa privatização de Funas, que isso daí foi uma coisa errada também. Então, a questão das balsas é uma questão assim, que eu tenho esse sofrimento, que eu tenho três balsas lá, certo? E balsas sim, os prestadores de serviço vão lá, prestam serviço a hora que querem, e nem o poder judiciário me deu essa resposta e nem pôde me ajudar. A indignação que a gente fica é isso, certo? Trinta anos eu conheço o que é, e não só a de Guapé, além da região nossa. E a questão que eu falo é o seguinte, lá, Delphio Nopes, que é também lá, situação difícil, então, eu não sei, eu até um dia eu falei assim, chamei a turma, vamos fazer o seguinte, vamos é pôr fogo nessas balsas, que às vezes nós chamamos a atenção, você entendeu? Porque a única coisa que eu pensei era isso, falei, traz aí uns 200 litros de gasolina e vamos pôr fogo nessas balsas, que aí chama a atenção, aí vai chamar a atenção da imprensa, vai chamar a atenção dos governos, certo? Porque, do contrário, nem o poder judiciar um exemplo não conseguiu dar essa resposta, que eu estou aí. E atender os prefeitos, não atende presidente, nada, a Alago, que é uma associação forte, nós temos que pegar mais pesado, certo? Os prefeitos também têm que participar mais, certo? A presença dos prefeitos são poucas, a Alago, que é uma grande associação, você entendeu? O que nós precisamos, Luizinho? Eu sou uma pessoa, o seguinte, eu não sou contra a cobrar, não, pedágio, eu não sou contra, não, eu falo isso pela minha cidade, certo? porque é o seguinte, você tem que ter receita para ter melhoria, certo? Então, vamos para um exemplo, tudo tem que ser discutido, claro, tem que sentar, tem que discutir, ver a questão da empresa, ver a questão lá, certo? Tudo isso tem que ser debatido, não empurrar a goela abaixo, você entendeu? O que eu quero dizer é isso, porque eu falo assim, como você já foi prefeito, eu moro na minha cidade, um exemplo, vamos supor, as nossas receitas, elas são poucas, dessas receitas, que são receitas próprias, você já tira 26 para a educação, quer dizer, desses 26 para a educação, vamos supor, os 35 centavos que vai da merenda escolar, você já tem que tirar do recurso próprio, então, praticamente, o que acontece? Está sobrando tudo para o município, transporte escolar, que praticamente é 80% do Estado de obrigação, quer dizer, é quem banca, o município banca 20, e o município banca 80, o Estado banca 20. Então, essa distribuição aí, quem sofre, é nós lá, prefeito. Então, eu não sou a favor de pagar, não, porque, um exemplo lá, eu estou com a reforma tributária lá, um exemplo, de 30 anos, mas, vamos supor, o meu poder legislativo, todo ano, eu mando para lá, um exemplo, eles não têm condições nem de discutir, você entendeu? Eu sou uma pessoa, sim, é claro que tudo tem que ser conversado, discutido e trabalhado mais. a sociedade, ela também, a maior parte da sociedade, presidente, ela é injusta, ela é injusta em que sentido? O senhor viu aí, nessas últimas eleições aí, o senhor entendeu? é igual na minha cidade, 200 candidatos teve voto na minha cidade, certo? Eu estava apoiando, que é o Cássio Soares, que é o Reginaldo Lopes, que é o nosso deputado, amigo, irmão, certo? Gente, se você não quer votar nos deputados, que eu estou apoiando, mas, pelo menos, alguém que fez para a nossa cidade, você concorda comigo? Porque é isso, aí chega na hora da eleição, é uma indignação, a sociedade, parte da sociedade, eu falo isso de carteirinha, cobra-se muito, bate-se no peito que tem direito, mas também não cumpre com suas obrigações, certo? Então, a verdade é essa, estou lá com o problema da Santa Casa, certo? Então, quer dizer, essa questão, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos unir, temos que nos unir o governo federal, estadual, os nossos deputados, os nossos vereadores, para que o nosso projeto possa dar continuidade, porque esse debate, igual você sabe, mesmo, e das balsas, é de 30 anos, 30 anos, 30 anos, e não resolveu, nem o Poder Judiciário resolveu, essas concessões, são concessões que vêm, que ganham as empresas, não tem uma fiscalização, hoje o Estado, nem fiscalizar, não fiscaliza, o que acontece? Eu até falei o dia, a promotora, porque lá na minha cidade tem um promotor que vai uma vez por semana, ela só vai nas pastas do prefeito, ela vai lá uma vez por semana, mas é só as pastas do prefeito. Aí eu até falei para ela, sim, doutor, só sabe como é esse negócio de imposto, essas questões, de circular nota fiscal, só tem hábito de pegar a nota fiscal? Ah, eu tenho hábito de pegar só em São Paulo, porque lá tem premiação. Eu falei, sim, nós estamos num Brasil difícil, ouvir isso de uma promotora. promotora, a senhora é funcionária pública do município e a praca do carro da senhora é de Brasília, você entendeu? Então, sim, são essas coisas que eu gosto de falar para vocês, que às vezes, no debate que nós tomamos aqui, é uma questão, sim, nós temos que fazer uma conscientização, sim, claro, de não, não sou a favor de não cobrar, porque se não tiver dinheiro, não tem como investir, nós temos que fiscalizar, fiscalizar, assim como o nosso deputado falou, e, Luizinho, que o dinheiro lá de Brumadinho, ele está na conta da MG 170. Esta é uma luta de quantos anos que nós venho, você mesmo já participou de audiência aqui, nós todo mundo, até na época do Newton Cardoso, estava no mapa, porque não tinha internet, tinha, aquela estrada era asfaltada, da Amador. Então, é a questão seguinte, nós temos o dinheiro aí, já foi feita uma parte da MG 170, certo? 80% já foi feito. Então, quer dizer, o restante está acabando, acabando e tem dinheiro. Então, o que nós pedimos à Assembleia Legislativa é isso, o que está acontecendo? você entendeu? Você que é representante do nosso governador, me desculpe o nome, como é que é o nome? Fernanda. Fernanda, seta, Fernanda. É uma coisa assim, que eu queria saber do governador. O que é? O que está acontecendo? É uma estrada que está lá, já quase praticamente 90%. Pronto. O recurso está na conta, certo? E por que não termina? É isso que eu pergunto. Agora, igual também foi falado do DENIT, quer dizer, o DR em Minas Gerais, para falar a verdade, não funciona nada, 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 não tem nada, certo? O DR, o DR não funciona nada e não tem nada. E tudo que você liga lá, você não tem resposta, você entendeu? Então, é um órgão que, para mim, para falar a verdade, tinha que até extinguir esse órgão, certo? E outros órgãos que hoje os municípios penalizam, até eu falei para a promotora, falei assim, se fizesse o governo cumprir com a obrigação dele, nós não precisávamos ficar mendigando-se, entendeu, deputado? Vamos pôr um exemplo, a polícia militar. Nós temos que ter convênio com a polícia militar. Se não, ela, certo, você não tem uma boa convivência com ela. Ainda bem, graças a Deus, ganhou o baixinho, porque, na verdade, a polícia militar estava querendo mandar até um prefeito, um outro homem lá. E aí, o que acontece? Para funcionar o IMA, você tem que ter um convênio. Para funcionar a IMATER, tem que ter um convênio. Então, todos os órgãos do Estado que o município não ganha nada com isso, que é uma questão que eu peço a você também, que defenda isso, certo? Nós temos que ter convênio. Somando esses convênios, polícia civil, bombeiro, tudo aí, são 500 mil reais de recurso próprio. Esses 500 mil reais, para mim, que tem lá, faz 4 mil quilômetros de estrada rural, que não tem um recurso específico para isso. Você entendeu? Então, aí agora, tem a invasão dos plantadores de soja, que são os empresários, que estão vindo e invadindo lá, plantando soja. O meio ambiente, nem se vê isso, a polícia rodoviária, nem se vê isso. É bitrem de 70, 80 mil quilos, certo? Até eu estar querendo pôr um pedágio lá na estrada, minha lá, sabe por quê? Eu falei, esse único direito é esse. O Nilei, lá com o nosso anel viar, eu falei, Nilei, põe um pedágio, certo? Fique lá. Então, é assim, eu estou com você, defendo que nós precisamos conversar mais, o governador, ele precipitou muito nessa questão aí, de já querer fazer um edital, porque não conhece, aquela estrada ali, nossa, lá igual não conhece. E, se for ver, até a largura lá, tem pista lá de 5 metros, 6 metros, é igual o nosso irmão falou, o companheiro lá, se pelo menos fizesse o acostamento, já estava bom. Então, assim, estou com você, certo? Eu acho assim, é uma política que nós temos que discutir, porque eu, como prefeito da minha cidade, de Iguapé, é aquela questão seguinte, eu estava arrecadando 10, o Exempo gastando 30, estava maravilhoso. Então, agora, eu vou ter que cortar, certo? E a saúde, hoje, nós investimos mais de 25% de recursos próprios, certo? Não tem como, não tem um prefeito que não investe, mas a educação, e aí, o que sobra? Sobra nada. O funcionário público, que eu sempre queria é melhorar o salário dele? É por que, às vezes, muito funcionário público, às vezes, é ruim de serviço? É porque ele ganha mal, tem que ser ruim de serviço mesmo, certo? Então, não é valorizado. Então, é isso que eu falo, eu sou a favor, sim, não existe nada de graça, sou a favor de cobrar, mas tem que ter proposta, tem que ter diálogo, e tem que ouvir, ouvir os deputados, porque os deputados é a ponte nossa, dos nossos municípios, certo? Não é empurrar a água abaixo, não. Agora, Fúñas, meu irmão, é igual eu até falei para o Ministério Público do dia, certo? Nem a licença ambiental o Fúñas tem. É uma coisa que eu falo assim, nem o poder judiciário pode nos responder. Aí, vem a Marinha, certo? Quando a Marinha chega lá, eu falo, prende essas balcíquias, é a melhor coisa, prende. Aí, para, dá uma remendada, libera. Eu já mando é prender, eu já, prende, mas é isso daí. Obrigado, viu, Né? Parabéns, meu irmão, que Deus te abençoe, nós, amigo e irmão, estamos juntos aí, tenho certeza que você vai fazer a diferença aqui nessa casa, certo? Obrigado. Estamos juntos, um abraço. Estamos juntos, obrigado pelas palavras, Nelson. Registrar aqui a presença do vereador Juninte, Santana da Vargem, também do Ezequiel, obrigado aqui pela presença. Nelson, claro, a gente cobra quando a gente deve, a gente que é lá da Roça, do interior, quando as pessoas devem a gente, a gente tem que cobrar. É normal. Só que lá, Nelson, nós já pagamos essa conta em muito alto. primeiro que a gente paga IPVA, segundo que os prejuízos que houve lá para gerar riqueza em outros estados, tirou das nossas riquezas. Água, é ouro líquido, tirou das nossas riquezas. Essa conta, na nossa região, já está paga. Nós já pagamos essa conta. Eu vou passar, antes de passar para o alemão, passar a Fernanda, viu, Fernanda? E depois nós vamos passar aos vereadores que estão aqui, todos terão direito à palavra. Igual eu falei, enquanto tiver uma pessoa aqui para conversar, nós vamos conversar. O debate público e as audiências não dependem de quantidade, mas da representatividade. Então, os vereadores representam aqui a nossa região, eu represento a nossa região, então, o diálogo, às vezes, dá-se com representatividade, esse é o princípio da democracia no Brasil. Então, eu vou passar à Fernanda, que é a representante do governador Zema, aqui nessa audiência. Obrigada, deputado. Bom dia, boa tarde já, a todos e a todas aí. Queria cumprimentar aqui os parlamentares presentes nessa audiência, aqui na pessoa do deputado Luizinho. Também cumprimentar os representantes dos executivos municipais, na pessoa do prefeito Nelson de Guapé, os vereadores, demais parlamentares e os representantes aqui da sociedade civil e também das empresas da região. O deputado, acho que já até me apresentou, eu sou a Fernanda, servidora de carreira há 12 anos, hoje estou à frente aqui do Núcleo de Estruturação de Projetos na Secretaria de Infraestrutura e especialmente à frente aqui do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de Minas. A estruturação desse programa começou lá em 2019. A gente se debruçou sobre uma dificuldade fiscal muito grande, na época até de calamidade financeira declarada. Então, o espaço para investimento total do Estado não chegava a 4% das receitas. E aí a gente está falando não só de rodovia, mas investimento necessário para construir escola, para fazer hospital, etc. Então, se pensou em um programa de concessões justamente para que, através das parcerias, fosse possível alavancar investimentos necessários para fazer melhorias nas rodovias, melhorias essas que há anos não acontecem justamente por conta desse cenário de restrição fiscal. Então, montou-se um programa, um programa amplo, a gente já leiloou e assinou o contrato do lote do Triângulo Mineiro e o lote Sul de Minas, ambos com bastante sucesso, e agora estamos aqui debruçados no lote de Varginha Furnas. Foi um processo que começou em 2019 e vem sendo estudado e estruturado com o apoio do BNDES, que é o nosso parceiro aqui para fazer os estudos técnicos. A consulta pública aconteceu junto com a audiência pública também. No final de 2021, o processo ficou aberto para recebimento de contribuições da sociedade por mais de 40 dias e, de fato, a gente teve uma audiência pública na cidade de Varginha presencial, com a presença de parlamentares, de executivo, de algumas prefeituras municipais e também uma audiência pública virtual, em que a gente também apresentou, teve oportunidade de apresentar. Aqui queria trazer qual é a lógica do programa. São mais de 2,6 bilhões de investimentos que serão executados ao longo da execução contratual. A gente tem um plano de investimentos que começa logo após a assinatura e a eficácia do contrato, em que a concessionária já assume o trecho fazendo os serviços iniciais de melhoria do pavimento, corrigindo trinca, panela, fazendo pintura, troca de toda a sinalização, poda, roçada, etc. E é justamente, ela tem dois anos para concluir esses serviços iniciais e aí começa-se a fase pesada de recuperação funcional do pavimento e também das obras de ampliação de capacidade. A gente está falando dos acostamentos, das faixas adicionais e da duplicação prevista no projeto. É o prazo que ela também precisa para fazer os projetos executivos dessas obras. Então, nesses dois anos, ela faz esses serviços iniciais, já começa a oferecer um serviço operacional ao usuário que hoje é totalmente inexistente. a concessão prevê o atendimento médico pré-hospitalar com o tempo de chegada máximo das ambulâncias em caso de acidente. Também prevê atendimento de guincho, tanto leve quanto pesado, apreensão de animais. Então, todos esses serviços que hoje são inexistentes nessas rodovias passam a acontecer já no início do contrato. E aí, ela começa a oferecer esse serviço, faz serviços iniciais, elabora os projetos e começa a execução das obras. Então, a previsão é que, de fato, ela inicia esse período, as obras de ampliação de capacidade a partir do terceiro ano, mas o que a gente fez aqui foi concentrar no primeiro ciclo de investimento de fato a implantação dessas obras de ampliação de capacidade. Então, a gente tem ali a conclusão tanto da duplicação quanto das faixas adicionais e dos acostamentos concentrados no primeiro ciclo de investimento que vai e começa no terceiro ano e se estende até o oitavo, mas tem coisa que é entregue antes. Então, todo o cronograma de intervenções está lá previsto no programa de exploração rodoviária. Também tem previsão, isso é, então, a gente fala de recuperação do pavimento, que é basicamente a troca da capa de pavimento, as obras de ampliação de capacidade para trazer mais tráfego, melhorar a trafegabilidade do trecho, e tem também em relação à segurança viária, a correção de curvas críticas, que o deputado Luizinho trouxe aqui, também estão previstas lá no nosso programa de exploração rodoviária, a correção dessas curvas críticas, porque, de fato, é um item bastante relevante para a segurança viária dos usuários. Nesse item, especificamente, tem questão de tapume, tem questão de ampliação de raio da curva, N, aí a solução de engenharia, eu até precisaria de um colega para me ajudar, porque não é minha especialidade aqui. Então, como eu mencionei também a questão da operação, que hoje não existem serviços prestados pelo Estado nesse sentido de guincho, de apreensão de animais, muitas vezes o bombeiro também não consegue chegar com essa previsão mínima que está no nosso contrato com as ambulâncias, então é algo que vem a ajudar muito também a questão da segurança viária. E aí, em termos de benefício, o que se vê é justamente uma proposta do projeto, além de alavancar esses investimentos que o Estado, 2,6 bilhões, o Estado não tem na largada para conseguir fazer essas obras e manter esse parâmetro de desempenho, que eu acho que é isso que é importante trazer, não é que o concessionário vai só fazer a obra, ele vai manter a rodovia nessas condições pelo prazo do contrato. Isso para a gente é muito fundamental, porque hoje existe, de fato, uma dificuldade até de fazer essas manutenções que têm ciclos de recapeamento, então são manutenções não só de pó da roçada, sinalização, mas também de ajustes ali no pavimento para manter os parâmetros de irregularidade, os parâmetros necessários para a segurança do usuário. Então, a expectativa é que isso reduza ali os acidentes, a gente também prevê um aumento de incremento de ISS para os municípios, então acho que isso é relevante também de trazer aqui uma geração de empregos estimadas de 30 mil empregos, sendo basicamente 11 mil diretos e 29 mil indiretos. Então, em termos de benefício, o pilar fundamental é a segurança viária dos usuários, oferecimento de serviços hoje inexistentes, e esses outros benefícios que, na nossa percepção, eles transbordam, e especialmente para a região, acho que é interessante que injetar esse valor de investimento é fundamental não só para a economia, como também ali na área do turismo, beneficiar os municípios que têm essa questão dos lagos. Um dos pontos que a gente até costuma trazer é que um dos obstáculos relevantes para alavancar turismo e cultura normalmente é até o acesso de infraestrutura. então, a visão é que trazer investimentos para a rodovia é um dos pilares para se encadear outros mecanismos e outros benefícios em outros setores da economia. Acho que é um ponto também importante de se trazer é que, de fato, esses contratos são contratos de longo prazo. e isso tem um fator interessante que é uma certa flexibilidade nas normas contratuais que admitem, por exemplo, a inclusão de novos investimentos. Até porque é impossível a qualquer estruturador, ainda que a gente tivesse um poder mágico aqui de prever, saber quais são as necessidades, quais serão as necessidades daqui a 30 anos. Então, existe um exercício que é feito, que a gente estabelece na largada e coloca essas obras, as intervenções como obrigatórias, mas o contrato traz disciplina para absorver essas questões. E aqui eu queria destacar, por exemplo, a possibilidade de inclusão de dispositivos, rotatórias, diamantes, melhorias de trevos e melhorias de acesso e também a construção de contornos. Recentemente, por exemplo, ano passado, a gente incluiu o contorno de Montes Claros na concessão da BR-135, que foi feita até no governo anterior, em 2018, salvo melhor juízo, não estava previsto inicialmente o contorno e já agora, em 2018 para cá, nós temos cinco anos de contrato, foi incluído o contorno da cidade de Montes Claros, porque aconteceu dessa necessidade, a cidade cresceu, etc. Então, foi incluído dentro do contrato e já está lá em execução a obra. são mecanismos contratuais que admitem essa construção com a sociedade ao longo da execução contratual. Então, acho que isso é um ponto bastante relevante, a secretaria está sempre aberta a receber essas contribuições e foi o que aconteceu nesse caso, por exemplo, da BR-135. Então, para resumir minha fala, acho que o projeto traz esses benefícios, temos toda a disposição de, ao longo da execução contratual, fazer acomodações que se façam necessárias, em relação até a Muzambim, que me recordei aqui, estão previstas rotatórias alongadas, tem diamante também, então, a gente precisaria até ver se o senhor puder passar para a gente depois, qual é a localização específica desse trecho para a gente confirmar se já está no projeto, mas tem ali rotatória alongada, diamante, retorno em U, previsto, acho que tanto na 146 quanto também na 491, então, são pontos que a gente pode dar essa devolutiva depois, acho que o senhor também, não sei se o senhor sabe o quilômetro certinho da rodovia que é isso, mas a gente se compromete a dar essa devolutiva se esse trevo está de fato, mas, como eu mencionei, já contratualmente estão previstos esses dispositivos, e acho que essas outras, essas demandas que aparecem, elas podem ter acomodação ao longo da execução contratual, então, isso é um ponto relevante de se entender que, acho que o modelo de contrato de concessão, ele é um modelo que alinha ou busca alinhar incentivos para oferecer o melhor serviço ao usuário, e com isso também, trazer essas acomodações ao longo do percurso desse contrato, tendo em vista que, de fato, é impossível a gente fazer uma previsão taxativa e completa do que vai acontecer daqui a 30 anos, então, a gente contempla isso dessa forma, trazendo uma flexibilidade para dentro do contrato. Eu encerro minha fala aqui, queria agradecer o convite e a disponibilidade de todos, colocar a secretaria também à disposição para qualquer eventual nova interlocução, sanar dúvidas, então, estamos à disposição, muito obrigada, te devolvo a palavra, presidente. Muito obrigado, Fernanda, eu queria perguntar a você se você não teme que aconteça nessa concessão, o que vocês previram para que não ocorra os problemas que ocorreram na 050, e, segundo, por que o governo não aportou recursos, como fez em outros lotes, para diminuir o pedágio na nossa região. Primeiro, que na nossa região não tem aporte de nenhum recurso do governo do Estado. Mesmo que sejam 38 bilhões da Vale e vão ser 40 bilhões da Samarco, se tivesse negociado no montante total, poderiam ter negociado como o Cássio negociou uma rodovia. Mas, mesmo assim, diretamente nos caixas do governo, o Fernando, foram 11 bilhões de reais. 11 bi. Não é 11 milhões, não é 11 bilhões e entraram no caixa do governo do Estado de Minas Gerais, só da Vale. Então, eu gostaria de saber por que, como aconteceu nos outros lotes, de o governo aportar 300, por exemplo, no lote 2, 370 milhões e, no nosso, nós estamos pagando toda a conta. É uma questão conceitual, você não tem culpa, sabe, Fernanda, mas é uma questão conceitual. O Delos falou uma coisa que pode acabar com o Estado. Vocês vão privatizar todas as rodovias e nós vamos pagar a conta. Governar assim é muito fácil. Vou lá, o povo paga, então deixa a gente administrar e acaba com o Estado. aí vocês vão vender a Semig, vender a Copasa. O governo anterior vendeu o Furnas. Aí vai ficar o quê para o governador administrar? A polícia militar é a polícia civil? Mas acaba com o Estado, então, Nelson. Mas desse jeito é fácil. Por que vocês não copiam o que é bom, por exemplo, nos Estados Unidos? Os Estados Unidos é o país mais estatal que tem. Metade do orçamento dele ele gasta com guerras. É estatal. Nós não queremos guerra, mas eles usam o Estado. na hora da crise, injetaram dinheiro na economia, na hora da crise. A Grande Depressão Americana, Fernanda, foram trilhões investidos. Quando quebrou em 2008, os Estados Unidos investiu, o Estado interviu. Eu penso, Nelson, que o Zema deve ser comunista. Ele não sabe, talvez, o que é comunismo. Porque o povo fala, vocês são comunistas. Comunismo nunca existiu, porque o Marx teorizou o comunismo, que você teria primeiro o socialismo, passaria para o comunismo. E no comunismo, Fernanda, não tem Estado. As relações estariam tão coletivas que não necessitaria do Estado. O que o Zema está querendo fazer? Isso é acabar com o Estado. Ele é comunista. No sentido teórico do Marx, ele é comunista. Quer acabar com o Estado. Mas, desse jeito, é fácil. Chega lá na nossa região, Nelson. Ah, tudo bem. Qual o trabalho que o governador teve? Mandar o BNDES fazer um estudo, chega lá e fala, vocês pagam a conta? De tudo. De tudo. Tudo somos nós, vamos pagar? Tudo não tem dinheiro. Então, para quem que o candidatou para falar que nós temos que pagar a conta? Para isso, não precisa de governo. O Zema, ele pensa, Nelson, que governar Minas Gerais é administrar uma empresa de eletrodomésticos. Não é, não. Que tem gente, tem pessoas, tem vereadores, tem prefeitos. Isso aqui não é uma loja de eletrodomésticos, não. Entendeu? Não vai acabar com o Estado de Minas Gerais assim, não. Ele não vai passar por cima de nós. Não vai acabar com o Estado de Minas Gerais. Daqui a pouco não sobra nada. Privatiza tudo, entrega tudo. É fácil ser governo e ficar reclamando, chorando a vida, que não tem dinheiro. Gosto para reclamar, para que candidatou? Para que quis ser reeleito? Nós não vamos pagar essa conta, viu, Nelson? Se cobrar pedágio, tem que ser pedágio para manutenção. Nós já pagamos muito lá no Sul. Sofremos demais. Tivemos muitos prejuízos, Nelson. Você tem prejuízo até hoje. Seja federal, seja estadual, é prejuízo dos governos. Nós não vamos pagar essa conta de novo. Está mais que paga. O lote 3, a região do Lago de Furnas, Fernando, tem que ser tratada com diferenciação. Vocês pioram, porque vocês puseram 370 milhões no lote 2 e baixou um pouco o pedágio, e o nosso, nós pagamos toda a conta. Isso é um desrespeito. Um desrespeito. Duvido que vocês tenham ouvido prefeitos lá em Varginha. Queria até ver quantos que estiveram lá, porque eu não vi nenhum que foi, a não ser o de Varginha. Deveríamos ter ido lá na nossa prefeitura, e ao Furnas, batido na porta, perguntado para eu, perguntado para o Chumar, o que vocês estão precisando, qual a sugestão. Não é, Alemão? Eu gostaria de ouvi-la, as perguntas que eu fiz. se você não teme que aconteça o que a 0,50, depois de 16 anos, não fizeram as obras, e por que não aportou recursos lá para baratear o pedágio? Em relação, tanto a 0,50, quanto também os modelos federais, a secretaria, ela visa sempre, a cada nova rodada, tentar aprender com aquilo que nós já passamos. Então, lá atrás, o modelo que se era adotado era um modelo de leilão em que se dava o critério de licitação, era exclusivamente um critério de menor tarifa. Aquilo foi considerado um mecanismo não muito aderente, no sentido de que, muitas vezes, os licitantes esperavam, enfim, ter ali algum encaminhamento, ou alguma premissa, e se empolgavam muito nessa fase de lances, prejudicando o fluxo de caixa do próprio projeto. Então, davam um lance maior do que aquilo que eles poderiam honrar. Então, um dos aprendizados disso foi exatamente essas melhorias regulatórias que a gente trouxe aqui para dentro do nosso projeto. Em relação à comparação entre os lotes, eu acho que é importante dizer que, em termos de tarifa quilométrica, o valor por 100 quilômetros, os lotes adotam, em média, os mesmos preços. A diferença é que, então, o lote, tanto do Triângulo quanto do Sul de Minas, eles tinham ali algo em torno de R$ 16,00 por quilômetro, por 100 quilômetros rodados, e aqui a diferença está justamente basicamente na atualização monetária do valor dos trechos. Então, quando a gente compara a necessidade de investimento e aquilo que se prevê de tráfego, alguns modelos requerem um aporte do poder público e outros a sustentabilidade se mantém. O que eu quero dizer com isso? quero dizer que, por quilômetro rodado, então, se o usuário do Sul rodar 100 quilômetros, o usuário do lote Varginha Furnas rodar 100 quilômetros, eles estão pagando basicamente a mesma coisa. Então, em termos de racional, de metodologia, está aderente nesse sentido. Então, acho que é importante também trazer aqui que o critério de leilão aqui, como eu mencionei, ele prevê um percentual de desconto na tarifa e a nossa expectativa é que esse valor caia, justamente porque temos interessados olhando para o lote, então, esse valor pode ser reduzido a depender dos lances dos licitantes interessados até o limite de 10,56 centavos. Então, a expectativa que a gente tem, a gente está trabalhando para ter bastante concorrência, que eu acho que é isso que aprimora o resultado do projeto e, como eu mencionei, o impacto desses investimentos, a melhoria da segurança viária, a gente estima que conseguir reduzir já nos primeiros anos 95 acidentes, quanto custam essas vidas. Então, eu acho que são pontos relevantes para a gente também tratar, fora de uma perspectiva estritamente de números, mais de pensar e materializar essa questão dos benefícios à segurança viária. Então, te devolvo a palavra, presidente, espero ter atendido aí os seus questionamentos. Muito obrigado, Fernanda. É claro, Fernanda, que todos nós queremos que não morra ninguém nas nossas estradas. Todos nós queremos gerar empregos, mas existem outras formas. Poderia o governo também investir e gerar emprego? Poderia o governo já ter investido e salvo vidas? E a demora, inclusive, nas obras vai manter as nossas rodovias, vão manter as rodovias com acidente. Parece assim, que se tiver o pedágio aí, salva vidas. Se não tiver, não salva vidas. Não é isso que nós estamos discutindo. Nós estamos discutindo modelos de desenvolvimento, que há outros modelos pelo mundo afora, como eu falei aqui, que escopiam as coisas ruins dos Estados Unidos. Gosto de copiar as armas, tem que armar o povo. De copiar as coisas boas, que é o investimento que o governo americano já fez no tempo de crise. É preciso que a gente não fique assim. O único jeito que tem é cobrar mais taxas, senão vai morrer gente. De gerar emprego. Pode ser, Fernanda, que você cobre taxas e pode ser que a Decoagro vá para Goiás. Entendeu? Aí nós vamos perder uma grande empresa lá no sul de Minas. gerar emprego de um lado, pedágio tem consequências de outro também. Tem efeitos positivos que você coloca e poderiam ser substituídos por investimento do Estado, mas os pedágios também trazem prejuízos. As prefeituras, como lembrou aqui o Alexandre, as pessoas não vão... Tem gente que vai ao FENAS duas, três vezes por dia, de alterosa, duas, três vezes por dia. Pode? Antes de eu passar para o alemão, devolvo a palavra para o Sejumar. Você como representante do governo, eu faço uma pergunta para você. Existe a possibilidade de postergar o leilão desta concessão para que tenha uma discussão maior sobre o tema e até mesmo para ouvir a população com relação a isso? Você acha que por parte do governo existe essa possibilidade? vereador, qual que é o nosso desafio aqui? Como eu mencionei, esse projeto vem sendo estruturado desde 2019. Então, tanto a equipe técnica quanto toda essa interface nossa com a sociedade, ela vem acontecendo desde então. Então, a nossa secretaria tem um compromisso de concluir esse programa de concessões, de colocar esse edital na rua e de viabilizar esses investimentos. A gente tem uma questão que é conseguir, de fato, trazer essas melhorias com a celeridade que a condição da malha rodoviária requer. E qual que é a nossa preocupação? Quanto mais a gente delonga os investimentos, a forma de deterioração do pavimento, ela é exponencial. Então, o que eu quero dizer com isso? Se eu deixo de investir por cinco anos, o valor que eu vou investir no sexto não é mais o valor do ano um que eu necessitaria para fazer esse investimento. Então, essa curva de necessidade e de deterioração, ela tem uma escalada que é muito pior. e daqui a pouco não tem dinheiro suficiente nem público nem privado para conseguir resolver a seriedade com que os problemas de pavimento e das condições dessas rodovias estão. Então, a gente pode consultar os engenheiros para explicar essa degradação do pavimento que é exponencial. Então, da nossa parte, além do compromisso e da estruturação que já vem acontecendo com bastante afinco pela equipe técnica, por todos nós, desde 2019, a gente tem o entendimento de que delongar isso é atrasar as necessidades de investimento e atrasar justamente o atendimento ao que a população quer. Então, a percepção nossa é, de fato, conseguir manter esse leilão na data de maio. e, como eu mencionei aqui, aberto sempre a acomodação que o contrato já permite. Eu acho que é importante ressaltar isso. O contrato permite a acomodação, ele permite a inclusão de novos investimentos, permite a inclusão de contorno. Então, são questões que, na nossa percepção, podem ser tratadas ao longo da execução contratual como tem sido tratada, por exemplo, na BR-135 com a inclusão do contorno de montos claros, como eu mencionei. Então, a posição que a gente gostaria de apresentar, até para reflexão e para debate, seria essa. Obrigado, Fernanda. Eu gostaria de passar a palavra ao vereador alemão, a de Alterosa, na cidade natal. Uma das que vai ser mais prejudicada, porque tem muita relação com a UFENA, especialmente na saúde. Sem dúvida, deputado Luizinho, quero cumprimentá-lo, parabenizá-lo pela audiência. Você que é o deputado majoritário da nossa cidade de Alterosa, prefeito Nelson, cumprimento todos que estão aqui presentes, a Fernanda, agradecer a sua disponibilidade, boa vontade de estar aqui. E, falando pela minha querida cidade de Alterosa, com certeza, uma das mais prejudicadas nessa questão, Luizinho, eu concordo muito com a sua linha de raciocínio, porque a nossa matriz lá em Alterosa, tudo o que nós precisamos, principalmente na área da saúde, nós recorremos a UFENA. E uma ida à UFENA, com esses preços que estão sendo colocados aí, uma ida e uma volta, ficaria em torno de R$ 24. É um preço muito abusivo para a nossa população jogar mais essa conta nas costas da nossa sofrida população. Então, vejo a boa vontade da servidora aqui de estar trazendo a palavra do governo, mas, antes de tomar qualquer medida, Fernanda, eu pedi essa sensibilidade, esse carinho, essa atenção lá com o nosso povo, não pode colocar mais esse preço abusivo. Eu não sou a favor dos pedágios, eu acho que o governo deveria, tem condição de manter, como sempre manteve, porém, se for ter mesmo os pedágios, que reveja esse preço, coloca uma tarifa social, um preço, de acordo com aquilo que a nossa população tem condição de pagar. Porque essa é a principal luta nossa. Talvez nós vamos perder na questão de não ter hospedagem, isso pode ser que aconteça de ter, mas, como disse o Luizinho, nós vamos lutar até o fim. Porém, pense muito com carinho no povo, em quem paga os impostos, nos valores. Esse acho que é o principal tema que eu vejo dessa forma. colocar um preço justo de acordo que cabe dentro do bolso da nossa população sofrida e que já paga tanta conta e nós não podemos empurrar mais essa para a nossa população. Muito obrigado, Alemão. Devolvo a palavra para a Fernanda. Acho que é só um ponto que é bem relevante também de trazer em relação a isso. Então, além do critério de leilão para a redução do valor da tarifa, que a gente trabalha bastante para gerar essa concorrência e ter esse resultado positivo, o contrato admite também o desconto de usuário frequente, que é justamente essas movimentações pendulares de cidade a cidade, a cada vez que o usuário passa na praça, ele tem ali um valor reduzido da tarifa, justamente para acomodar esses movimentos entre cidades e atender a população local. Isso é importante também de trazer e dimensionar aqui. Fernanda, mas essa questão, os descontos, mesmo com descontos que não são significativos, eu conheço bem essa prática dos descontos, eles sacrificam muito as nossas cidades, eles sacrificam muito as pessoas, especialmente no momento mais difícil. Não adianta falar, a prefeitura manda. Não é, Vitória? As pessoas, você não tem ideia do que é um carro, geralmente um carro usado da prefeitura, nos carros velhos, põe as pessoas dentro do carro, chega, quando é da prefeitura, chega às 5 horas da manhã para voltar às 6, 7 horas da noite na nossa cidade, porque o carro fica o dia inteiro. Aí o que a pessoa tem? Ela tem um carrinho, ela consegue levar uma mãe, levar um filho, levar um parente de carro para tratar na nossa cidade. Para receber, muita gente vai receber aposentadoria, vai fazer carteira de trabalho. Então, vocês estão trazendo um sacrifício à nossa população que nós não merecemos isso. Não merecemos, não pode achar que é a única solução. Esses investimentos do governo poderiam ser a longo prazo também com os concessionários, antecipar e o governo pagar, promover uma PPP ao longo de 30 anos com investimentos, por exemplo, parcelados. O governo não tem dinheiro agora? Parcela, paga a prazo, paga em 30 anos, aí o investimento poderia ser anualmente. Isso não é parceria público-privada, isso é parceria privada, só não tem o público. A única coisa que o governo fez foi pedir para o BNDES fazer o projeto. E parceria que é essa? Acho que nem é PPP, no caso, acho que é só uma concessão, mas a parceria que o Zema fez com o Sul de Minas é pedir para o BNDES fazer o projeto e a gente pagar a conta. Isso é fácil ser governo. Ah, não tem dinheiro agora? Parcela. O pobre vai na loja do Zema lá, compra uma eletroceira, doméstica e em cinco anos. Por que o governo não pode comprar também o investimento ao longo de 30 anos e fazer uma parceria público-privada, entrar com tais recursos parcelados, baratear o custo para nós? É uma coisa desumana. Vocês, o Zema, hoje é o Zema, os outros que fizeram têm a mesma opinião. Nesse caso, esse tipo de governo, que aqui de BH decide a vida lá no Sul de Minas, Fernanda, isso não é democracia, isso não é Estado de Direito, isso é, sabe, abuso, abuso político, abuso do governo sobre nós, que trata a gente como se a gente fosse pessoas que não tivessem condições nenhuma de propor, condições de não pensar, só para pagar imposto, sabe? É escravo do governo, você só serve para trabalhar e pagar os impostos. assim, sem ser ouvido, sem ser nada, sem enfiar nas coisas goela abaixo para a gente. É um modelo, não concordamos com esse modelo. Conceitualmente, historicamente, essa cota está paga, nós precisamos de um outro modelo de desenvolvimento, e não é esse do Zema, que nós queremos. Eu vou, antes de passar a palavra ao Conrado, que nós vamos passar para a plateia, vou devolver a palavra a você, Fernanda. Deputado, acho que eu tenho uma outra agenda, estou um pouco me preocupada com o horário. Se o senhor quiser abrir para mais uma pergunta, realmente vou precisar pedir licença. Sim, mas eu penso que é uma questão para nós que tem a ver com o nosso desenvolvimento, sabe? Eu ficaria aqui dois, três, quatro dias, porque, como eu falei, se o governo quisesse mesmo ouvir a gente, estaria aqui. Porque a hora que vocês foram ouvir lá, que é obrigatório por online, vocês estavam lá porque era interesse. do governo. Quando é interesse nosso de ser ouvido, o governador sequer sabe que nós estamos aqui conversando sobre isso. Duvido que o governador pelo menos saiba que o povo lá do sul de Minas, da região do Lago de Furnas, está com a voz rouca, gritando contra esse abuso que está impondo sobre nós, justamente porque nós já tivemos muito prejuízo na nossa região. Fala essa palavra ao Conrado. Mas, se a senhora for, Fernanda, nós vamos ficar aqui enquanto tiver uma pessoa, viu? Boa tarde a todos. Me sinto muito honrado em estar aqui hoje. Poderia se identificar com o nome completo, por favor, para registros aqui das notas taquigráficas, não é isso? Dá para ir. Meu nome é Conrado, eu sou presidente da Câmara de Dirigente Logista da cidade de Alfenas e diretor da Associação Comercial. Eu gostaria, Luiz, de te agradecer por ter ouvido tanto a classe empresarial de transporte quanto ao número de prefeitos envolvidos, viu, Fernanda? Nós tivemos, lá no sul de Minas, uma audiência pública onde nós tivemos 34 assinaturas de prefeitos da nossa região. Isso é um número muito expressivo para nós lá. Nos reunimos com a classe empresarial de transporte, de vans, de ônibus, escutamos a população toda e, pelo que eu tenho conversado com os meus diretores e com toda a classe empresarial, isso vai impactar, como o Renato já disse, em dezenas de desempregos. Porque, se está aumentando o número de preços, de viabilidade econômica lá para as empresas, alguém vai pagar a conta. O que nós chegamos a uma conclusão que eu gostaria muito que fosse reavaliado, Fernanda, através do governo Zema, é que vocês escutassem um pouco mais antes de ocorrer a concessão. Fizesse uma comissão com esses prefeitos, com mais de 20 prefeitos que vão ser envolvidos diretamente nesses 423 quilômetros de asfaltos lá no sul de Minas. Escutassem um pouco mais a classe empresarial para que vocês, assim, realizem um sonho do sul de Minas. Eu estive agora, em Juruáia, conversando com o Igor Eto, ele passou para as pessoas lá envolvidas, para a classe empresarial lá envolvida, que o Zema vai ser candidato a presidente nas próximas eleições. Se ele for presidente nas próximas eleições, pelo que o representante dele passou para nós, que ele escute um pouco mais os setores onde ele está envolvendo essas intervenções. Eu gostaria muito que você reavaliasse esse projeto de concessão e escutasse um pouco mais para que sejam colocadas peças fundamentais nesse projeto. Não é simplesmente eu vou lá e vou fazer. Eu escutei uma entrevista que fizeram na Jovem Pan onde foi levantado pontos primordiais da perda do governo do Bolsonaro. Por que ele perdeu essas eleições? E um dos principais motivos foi que ele não ouvia. O deputado Luiz colocou um ponto aqui muito interessante que não é simplesmente eu vou lá e vou fazer porque está aqui os estudos técnicos que vai ser melhor. na entidade pública tem que ser escutado as pessoas, os vereadores, os prefeitos, as classes empresariais, os sindicatos, os líderes políticos da Assembleia Legislativa. Isso não foi feito. O que nós temos acompanhado e que eu gostaria muito de ter acesso também, Fernanda, é quem esteve presente na ata da consulta pública que foi feita lá em Varginha. porque se 34 prefeitos, nós fizemos uma reunião com 34 prefeitos e eles não estavam sabendo da privatização da rodovia, quais são os prefeitos que estiveram presentes nela? Isso eu gostaria muito de você, se você pudesse me passar essa resposta, de ouvir isso aí. nós temos aqui uma recomendação também a fazer, que é o que o Luiz já passou também e os outros colegas, é que seja reavaliado principalmente essa concessão no quesito valor. que o governo entre subsidiando isso, que classes como BNDES reavaliem isso para que seja reduzido esse valor, como? Escutando as pessoas, porque os municípios do sul de Minas, principalmente o que já foi citado aqui, não tem condições de pagar 12 reais no pedágio, que seja feita uma concessão em cima do que foi feito na Fernão Dias. Feita o projeto todo, a estruturação toda, e assim passe para a iniciativa privada com valor reduzido de pedágio. Obrigado a todos pela presença, espero ter podido contribuir com alguma coisa, Fernando. Mas, se você não teve acesso ainda e se você quiser ter acesso, eu me comprometo a passar para você as solicitações dos 34 municípios que estiveram presentes na audiência pública. Muito obrigado, Conrado. Nós fizemos as solicitações, o governo, na época, respondeu que não tinha condições, porque já tinha feito essa audiência pública e estava extemporânea, vamos dizer assim, as nossas reivindicações, e disse que nenhuma seria atendida porque já tinham feito, sabe, Conrado? Eu quero também, para reforçar, Fernanda, sempre dizer que não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não pode dizer também que é outra esfera de governo, porque a gente podia brigar por isso, mas eu queria te dar uma informação, não sei se você sabe, mas o BNDES, ele emprestou, no governo passado, 5 bilhões para as americanas, que já estava claramente num processo de dificuldades financeiras, claro que eles sabiam, 5 bilhões do BNDES no governo Bolsonaro foram emprestados às lojas americanas, você acha que vai receber? Isso nunca, só se for em shampoo, em camiseta, em sapato, você não, quebrou, 5 bilhões, você está falando de dois, metade do dinheiro que você está falando aqui, metade está impondo a nós lá da região dos lagos um pedágio de 12 reais, as americanas pegaram 5 bilhões, não vão pagar, o dinheiro sumiu, eles levam para outros investimentos, isso é iniciativa privada, iniciativa privada só tem em bolso, isso aí, as empresas que ganham, geralmente, tem ações na bolsa, investem em outros segmentos e tiram de onde podem receber, onde não tem risco, onde recebe, porque não tem outra opção, você tem que passar, as americanas têm que fazer propaganda para vender, nós não temos opções de escolha, nós somos refém da empresa que tem o pedágio, que é um dinheiro fácil de tirar de nós, quer dizer, não tem opção, não posso passar fora do pedágio, vocês foram muito eficientes, porque vocês cercaram perfeitamente, ninguém consegue chegar a 0,50 nem a 3 mil, a 381 sem passar pelos pedágios, então isso não é um modelo de desenvolvimento, sabe, Bernardo, eu sei que não vamos te convencer aqui, você é uma técnica, mas deveria nos ajudar a refletir sobre isso, isso não vai levar ao desenvolvimento da região dos lagos, isso vai trazer prejuízos, e lamento que o Zema seja tão superficial e que não tenha sequer saído do raso de uma bica d'água, de um riachozinho para governar, trata as coisas com superficialidade, como com desculpa, vai morrer gente se não tiver pedágio, já não tem dinheiro, isso é desculpa de quem não sabe governar, isso é desculpa de quem não entende de governar, isso é desculpa de quem entende de vender eletrodomésticos, essa é a verdade, só porque é totalmente diferente uma loja de eletrodomésticos do que governar um Estado complexo como o nosso, que tem história, que tem, o Zema, aliás, falou bem próprio dele, disse depois, aqui, no ato de, no ato da entrega das medalhas da Inconfidência, a maior honraria do Estado de Minas Gerais é dizer que o Tiradentes é um golpista, que os conjuradores mineiros são criminosos, então quem fala isso não conhece Minas Gerais, quem fala isso não tem o direito de decidir pela nossa vida, não. Gostaria de te dar a palavra para as suas considerações finais, viu, Fernando? Agradeço, deputado, acho que não tenho mais considerações adicionais a fazer, obrigado. Obrigado, não sei se alguém tem mais alguma pergunta a fazer, alguma sugestão, a palavra está aberta para quem quiser fazer uso. A Vitória, Vitória, vereadora de Paraguaçu, nossa cidade vizinha. Cidade do Marolo, não é, Vitória? Melhor doce, não é? Boa tarde a todos. Eu sou Vitória Silva, sou vereadora em Paraguaçu, sul de Minas Gerais, e a cidade nossa lá, que a gente mais frequenta, acaba sendo Alfenas. E, na minha opinião, sempre ninguém perde a opinião do cidadão. Eu vou até deixar eu de lado, vereadora, e vou falar eu como cidadão. Certo? Nós, cidadãos, somos os últimos a saber das notícias. Na minha cidade, eu brigo. Ai, troca isso, troca aquilo, troca aquilo outro, mas ninguém perde para nós. Fala assim, vocês acham que é legal isso aqui? Podemos fazer isso aqui, mas ninguém fala com a gente cidadão. Certo? E tem um detalhe que todo governo esquece. É esse mesmo cidadão que coloca e esse mesmo cidadão que tira. Esse cidadão, ele tem que ter valor. Porque, eu falo, se voto não tivesse valor, ninguém pedia. E, quando os governos começam a esquecer da nossa opinião desse cidadão, eles podem estar na beiradinha do precipício de não voltar na próxima. Porque é nós que decidimos. É nós que elegemos alguém para estar lá. E, se a gente elege alguém para estar lá e esse alguém não olha por nós, nos próximos quatro anos, ele está fora. o povo está começando a ter uma cabeça política diferente. Eles não estão aceitando mais migalhas que caem da mesa dos políticos. Então, hoje, a população, as pessoas estão crescendo. E, quando se coloca esse pedágio que pode tudo bem até colocar, eu sou contra o preço alto. Por quê? Porque vai influenciar na nossa vida, como disseram, na ambulância, no nosso alimento, porque todo caminhão, tudo que passar ali, eles vão jogar no preço, que nós, cidadãos, já estamos por aqui. Hoje, você, com R$ 100,00, não sai com quatro sacolinhas de dentro do supermercado? Para onde estão ainda esses dinheiros todos? Porque nós pagamos imposto territorial, nós pagamos imposto na bala que chupamos, nós pagamos imposto até quando morremos, porquês no caixão, na funerária. Então, onde está indo o nosso dinheiro? Porque, gente, eu sou política, sim, eu sou vereadora, certo? Eu batalho e luto, eu falo, eu não sou oposição, eu não sou situação, eu sou povo. Quem me colocou lá foi o povo. O político, em época de eleição, ele é meu adversário, porque ele quer o meu lugar também. Então, ele não vai lá votar em mim, ele vai fazer a campanha dele. Então, o que acontece? O povo está sofrendo muito e nós pagamos imposto. Para onde está indo o nosso dinheiro? Aí, vai privatizar, está vendendo a nossa liberdade. Porque, para mim, até a ofensa, para mim é alterosa, no meu lugar, eu vou ter que pagar. Certo? Eu já pago um combustível caríssimo. O álcool já está 4,29. Agora, por exemplo, o governador, ele não tem esse problema. Por quê? ele tem o teto disso, o teto daquilo, o teto daquilo outro. Agora, nós que temos que, no dia a dia, ralar, aí é complicado. Então, aqui eu não estou falando nem como um vereador, estou falando como um cidadão. E hoje, o cidadão, a gente se vê falar em tantas riquezas. Minas Gerais é rica. O Brasil é rico. Nós pegamos as nossas riquezas e jogamos lá fora e compramos depois, pronto, de novo. A gente vende a matéria-prima, barata, e compramos depois, caro. É igual os produtores de leite, ele vende o leite super barato. Depois nós compramos o leite em caixinha quase 6 reais. Ele mesmo ganhou um em pouquinho. Então, os governos têm que começar a pensar em nós. Certo? Pensar no cidadão. Eu não votei no Zema. Certo? Mas, eu acho assim, terminou as eleições, eu sou cidadão que paga o imposto e eu tenho o direito de cobrar. Independente se eu votei em X, em Y, eu tenho o direito de cobrar. Eu penso que o político é o administrador. Ele administra o nosso dinheiro, porque o dinheiro acaba vindo de nós. O dinheiro, igual na minha cidade, eu falo, ah, fulano, fica lá assim, ah, mas, nossa, me dê uma cesta básica, aí eu estou muito grato. Mas ele mesmo está pagando aquela cesta básica dele, porque ele também pagou imposto. Por mais pobre que a pessoa seja, ela paga imposto. Então, eu acho que o político tem que pensar, mas, em nós. E tudo, vai privatizar lá. Aí eu preciso ir ao Fenas, eu preciso ir em Alterosa, eu preciso ir em outro lugar. Eu vou gastar 12 reais. Toda vez que eu for gastar isso aí, ganhando um salário mínimo de mil e pouquinho, como é que vai fazer? Porque, mesmo que a pessoa tenha um carrinho mais humilde, se ela precisar, ela vai ter que pagar de toda forma. Então, eu acho que os políticos estão tendo que olhar mais para nós, o cidadão. E é esse mesmo cidadão que coloca e que tira. o cidadão hoje não está sendo mais bobinho, igual aquele lá que você fazia um agradinho, batia a mão no ombrinho, está tudo bem, está tudo maravilha. Hoje, não, eles estão ficando espertos. Então, eles estão votando em quem realmente merece. Se vocês estão em uma cadeira, estão em algum lugar, porque mereceram. Se nesses quatro anos vocês pisarem na bola, hoje, está fora. Você tem quantos mandatos? Quatro. Luizinho, tem três? Então, quer dizer que a população acha que você merece estar lá, porque você cuida deles. De uma forma ou de outra, você cuida deles. Para de cuidar deles para você ver. Você vai sair fora. Então, hoje está assim. Então, os políticos têm que pensar e outra, se eu vou sair fora, eu vou perder o meu salário, eu vou perder o meu status, eu vou perder tudo. Então, eu sou a favor nessa luta do Luizinho, deputado, certo? Eu acho que todo mundo tem que se unir a ele, porque estão privatizando a nossa liberdade. Agora, nós temos que pagar pela nossa liberdade, para tudo. Então, está privatizando a nossa liberdade. Cada coisa que privatiza, e é assim, começa bem. Ah, mas tem garantia de não sei quantos anos. Começa bem. Aí, depois, começa a zangar o caldo. É igual a internet, é uma maravilha, 100% pegando. Passou um mês, começa a cair. E a mesma coisa as estradas. Aí, começa bem, quando vê, aí tem que ir para a Justiça Federal, até que vai arrumar, quem sofre é o povo. Então, eu deixo aqui, é isso que eu sinto. Estou na luta sempre. eu sou a favor do povo, sou política, mas sou a favor do povo. Porque, a partir do momento que você começa a deixar ele colocar cabresto e viseira, acabou. O povo dança. Quem é prejudicado somos nós. Obrigada. Nós na saúde, nós na educação, todo o dinheiro que é desviado, é nós que pagamos o preço. Obrigada pela palavra. Pode contar comigo aí na luta, eu sou boa para lutar, sou guerreira nata, certo? E está aí. E eu faço campanhas para o povo, hoje, conhecer os verdadeiros políticos que realmente querem o melhor para Minas, para os outros estados e para o Brasil. Eu faço, eu tenho bastante até visualizações, eu explico aí como é a cabeça do político, que, geralmente, o político, muitas das vezes, ele quer, vamos dizer, fala, 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 mas, no final, não faz nada. Então, estou ensinando o povo àquele político que fala e faz. Tá, Jó? Obrigada pela palavra. Obrigada pelas suas palavras. Chegou aqui o deputado Antônio Carlos Arantes. Só para atualizá-lo aqui, viu, deputado? Nós estamos aqui com alguns representantes de empresas lá do Sul, representando a Decoagro, uma das grandes empresas lá. Discutimos aqui sobre os impactos lá. Só na Decoagro seriam 5 milhões por ano de impacto com os pedágios. Claro que eles podem dizer que têm recursos, mas são grandes empresas, podem ir para outra região também, nenhum problema. A sua região ali de Jacuí, Juruaia, a gente está dizendo que é uma das que teriam mais impacto também, porque teríamos dois pedágios para chegar em Alfenos, por exemplo, quando tivesse tratado de saúde. Tratamos aqui da demora também, que as obras concluem daqui a 8 anos a primeira fase, daqui a 20 anos a segunda fase. são obras estruturantes e tivemos várias pessoas que passaram por aqui já, autoridades, prefeitos, vereadores, e concedo-lhe a palavra com o maior prazer de tê-lo aqui. Muito obrigado, deputado Luizinho, queria cumprimentar e cumprimentar todas as autoridades. Não vou nominar, porque já fui nominado antes, devia também citar até todo mundo querendo almoçar. Eu peço desculpa pelo horário de eu chegar, mas, como deputado e secretário desta casa, a minha agenda, ela foge a cada momento algo diferente para continuar fazendo e trabalhando para esta casa. Mas eu pude acompanhar alguns momentos desta audiência pela televisão lá no meu gabinete. E dizer para vocês qual que é o meu pensamento. Eu já tenho uma história de vida pública, já estou no sexto mandato de deputado, três vezes de prefeito de Jacuí, então a gente conhece as dificuldades que é também dos municípios e do cidadão de uma forma geral. E, logicamente, nós sonhamos com um Estado que tenha um Estado ideal. Qual seria o Estado ideal? O Estado é que tenha recursos suficientes para bancar todas as necessidades do cidadão mineiro. Educação, saúde, estradas da melhor qualidade e que os impostos fossem suficientes para que isso chegasse até o direito de cada cidadão da melhor forma possível. Isto é o ideal e isto é o sonho de cada um. Agora, não adianta a gente também sonhar aquilo que está fora da realidade. Nós vivemos num país que a verdade é que é um país deficitário. O Estado nem se fala. Quando a gente analisa o governo Romeu Zema em quatro anos ele deu outro dinamismo no Estado. Mudou o Estado, não tenha dúvida, para melhor, mas não o suficiente para ainda ser aquilo que nós gostaríamos que fosse. Porque também não se faz milagre. Até acho que ele fez muito milagre, mas não se faz. Então, quando se fala de privatização, o ideal é que aquela estrada tivesse, essas rodovias nossas e todas, o investimento, o dinheiro no caixa do Estado, contratar as melhores empresas e custar e manter depois a conservação da melhor forma possível. Isso é o ideal. Mas impossível, impossível. Um Estado que tem 26 milhões de rodovias pavimentadas, fora as de terra. E que tem hoje menos de um bilhão à disposição de manutenção. Quando se fala em apertar o cerco, vai chegar a dois bilhões de manutenção e alguns poucos pavimentos novos que são em função daqueles recursos da Vale. e o governo optou e eu apoio, não sou base de governo, depois que o Zema rejou que a primeira vez eu não apoiei, eu fui o primeiro deputado que apoiou ele em função de eu acreditar na proposta. Então, o que nós vemos e o Estado optou e nós apoiamos a opção do Estado que é realmente as privatizações. Porque nós temos que entender o seguinte, nós queremos uma estrada que nós vamos ter sempre o problema, que nós vamos passar em buracos e correndo risco de vida. Tantas pessoas morrendo ontem, por exemplo, aconteceu um caso na rodovia entre Bom Jesus e Paz, num buraco, um motoqueiro, um moço de moto perdeu a vida, bateu num caminhão, dá para vir 10. Ou seja, esta é a realidade. Quando você pega, por exemplo, vamos falar aqui, talvez vocês não conheçam, Moema, 262 até a cidade de Arcos, a Vagoa da Prata. Uma ponte está caída, caída não, está condenada há mais de um ano. Você pega Monte Santo de Minas, tem uma passagem de água por baixo, que não é suficiente mais hoje para passagem, e a água volta na cidade e enchente todo ano. Só esse ano foram umas 5, 6 enchentes. Quando você pega, por exemplo, pimenta aguapé, quanto tempo, né, Nelson? Nós estamos lutando para... E aí o Estado, em função do nosso trabalho aqui junto ao governador Romeu Zema, contratou pelo menos para fazer as duas pontes. O que aconteceu? As pontes estão prontas? Nem mexeu. Sabe por quê? Porque o modelo hoje de contratação pública é um modelo do atraso. É um modelo que prejudica o cidadão. Porque o governador abre o edital, aparece uma empresa lá de Goiás, apresenta os documentos direitinho e começa a pavimentar. Como aconteceu lá no caso de Três Pontas. O dia que lançou Três Pontas à Varginha, que é a festa, a comemoração, agora está resolvida a terceira faixa de Varginha. Está resolvido? Está nada. A empresa foi... Tive que mandar a empresa embora. As duas pontes, da mesma... Não pôs um caminhão de terra no aterro. Se fosse privatizado, teria ou não teria? Eu não tenho dúvida que já estaria pronta Três Pontas à Varginha. Já estaria pronta. Não tenho dúvida que aquelas pontes também estariam prontas. Não tenho dúvida que vai em Monte Santo desse ano. Não teria enchente, porque a empresa que ganhou, licitamente, a outra recorreu, foi um ano e meio na justiça, para agora que vai começar essa semana a passagem. A ponte lá da cidade de... Estou falando uma em milhares de problemas iguais. de Vagoa da Prata. Esse menino que está filmando aqui sabe que eu estou falando daquela ponte lá, não é, Wesley? A ponte estava parada há um ano e tanto no lugar que passa das rodovias mais movimentadas. Não é de Minas, não. É do Brasil. O trânsito que vem da região de Montesquivar, de Montes Pátios, que vai para São Paulo, passa ali e vai sair. Aí tem perdões. No dia que eu estive a última vez lá, teve dois acidentes no mesmo dia. Graças a Deus, não foi fatal. Na mesma ponte. O pessoal veio, a carreta velha que vê está em cima dos cones. Ou seja, privatizada, e ela vai entrar nessa fase de privatização também. Essa ponte já estaria pronta, porque o empresário vê a melhor empresa, contrata e resolve a questão. A MG 050, que eu passo nela desde 1982, como prefeito, a partir de 88, era buraco em cima de buraco, capinha entrando no meio da rodovia, não limpava uma canaleta, era só problema. Eu não tinha um dia que eu não vinha para Belo Horizonte, não tinha acidente. Quando chovia, esquece. Aí eram quatro, cinco, dez acidentes. Privatizou. Criticam o padaná, a tal da nascente da Gerard. Eu sou um dos maiores críticos dela. Mas o papo falou assim, então vamos cancelar o contrário, vamos voltar para o Estado. É muito melhor do jeito que está. Critico coisas que eu acho que tinha que ser diferentes, que poderia ter avançado mais. Ou seja, então questionamos sim os pedágios, inclusive da MG 050. Mas eu, por exemplo, passei a semana passada na 381, o pedágio é menos da metade do pedágio da MG 050. Mas passa aí, se não me engano, acho que é 60 mil veículos por dia. A MG 050 passa a dez. E agora, quando a empresa assumiu, já estavam todos os investimentos. Agora vai ter que começar. Vamos falar do zero, porque a rodovia já está construída. Mas construída rodovias que na época que passava um caminhão de 12 toneladas, 15 toneladas, 20, 25 toneladas. Hoje passa de segundo e fala até 60 toneladas. É outro perfil. Então nós temos que entender o seguinte, não é uma questão de opção. Ah, nós queremos privatizar porque está dando trabalho. Não é isso, não. Ou privatiza-se as rodovias mineiras, onde tem, e a maioria nem tem como privatizar, porque elas não têm escala, não têm veículos suficientes. Aí o Pedro Belar fica pior ainda. Mas eu não vejo outro caminho, não, gente. Agora, a discussão, sabe, Moisés, você está corretíssimo, porque em função dessas discussões vai melhorar o edital. Pode ter certeza que vai ter mudanças que vão melhorar. E aqui a casa do povo é o lugar do povo ter voz. Então eu não vejo outra forma, não. Tem que realmente discutir, buscar, mas que vai ter que privatizar. Eu não vejo, não tenho dúvida. E que tem pedágio, se privatiza outro, infelizmente. Quanto à questão de veículos, a ambulância, que eu saiba, não paga para a saúde. Agora, tem muitos carros que são na prefeitura que não são agradeciados. Tem que agradeciar no nosso entendimento, porque realmente não tem sentido um carro transportando aí um doente de câncer e tem que pagar pedágio. Isso é o meu entendimento. E quantos carros representam isso no volume, não é tanta coisa. Ou seja, então esse é o meu sentimento, o meu entendimento e a nossa discussão e apoio ao governador Romeu Zema, porque tem privatizações e tem privatizações. Tem privatizações com carta já direcionada, com interesses maiores, que fogem de toda a normalidade do governador Romeu Zema. É um governo sério, correto, com técnicos, competentes, não se olha, é meritocracia. O cara que é secretário hoje de obras, eu nem conheço ele, mas eu busquei a ficha. E eu tenho amigos que conhecem. E falo assim, buscou gente da melhor qualidade. Então é isso, sabe gente? Esse é o nosso entendimento. Estrada Pimenta Guapé. Enquanto nós não apavimentar a cabeça, não vamos descansar, né, Nelson? Porque ali não é uma estrada que vai ligar Pimenta Guapé. Vai ligar uma região noroeste ao sul de Minas. É uma estrada de interesse, não é nem interesse de Guapé Pimenta do Estado, não, é nacional. E se Deus quiser, nós vamos conseguir. Então é nesse caminho. Eu vejo dessa forma, eu vejo assim, pô, parabenizo aí pela discussão, vamos discutir, vamos avançar, vamos melhorar, mas quanta necessidade de privatizar, não só essa, como todas que tiveram escala e que têm interesse no nosso entendimento. E não só isso, essa é a MIG, também acho que tem que privatizar, que não tem sentido, o produtor estava lá em Paraguaçu, com o cio parado, praticamente, e não tem energia. Como tem lá em São João del Rey, hoje um amigo, hoje não, semana passada, me procurou, um baita de um investimento, mas não tem energia. O dia que privatizar, os caras contratam, compram produto aonde tiver que ser, ah, faltou fio, faltou não sei o quê, isso, aí o CEMIG vai comprar, concorrência, visitação, desgraça de tudo, aí eles encrenquem, e aí a empresa entra na justiça, não entrega o produto, ou quando entrega, e outra, pior ainda, que aí o Estado vai executar o determinado serviço, aquisição dos produtos, sempre os piores produtos, porque o cara, na hora da licitação, joga o preço para baixo, e entrega uma porcaria. Numa empresa privatizada, ele não vai querer produto ruim, porque vai estourar logo, e vai sobrar para ele, ele vai querer fazer coisa pior. Isso é como, você comprar, às vezes, dois, três pneus, gasta seis meses se bobear, e chega o pior pneu na prefeitura. Ou seja, o modelo de contratação do poder público, gente, está falido. Isso é questão de mudança de legislação a nível nacional, nem a nível de Estado. Enquanto isso, não tem outro caminho, a não ser a execução direta pela iniciativa privada. E, logicamente, isso vai impactar no bolso, mas vai impactar também no desenvolvimento. Eu duvido que muitas empresas que estalaram na região de Divinópolis, na nossa região, estalariam se fosse a estrada que nós tínhamos anteriormente. ou seja, também tem custo? Tem, mas traz desenvolvimento, traz agilidade, melhora a logística e melhora a conservação dos veículos. E uma coisa, não sei até essa matemática, uma coisa paga, a outra não, mas, no meu entendimento, paga sim. Porque, a partir do momento que você tem coisa de qualidade, coisas boas atrás, coisas boas, vai num lugar aí para instalar uma empresa, está cheio de buracos, cheio de problemas, as pessoas pensam duas vezes em fazer o seu investimento. Luizinho, obrigado aí, obrigado, gente, contem conosco, e vamos discutir, continuar discutindo essa questão das privatizações, no nosso entendimento, é o único caminho que o Estado tem hoje para dar condição de logística, de qualidade para o nosso cidadão mineiro. Muito obrigado. deputado, muito obrigado pela sua participação lá da nossa região. Só, deputado, nós aqui, eu não sou contra a privatização, nós também achamos que temos que ter hospedagens, o que nós que pedimos a sua ajuda é que isso tem que ter limites também, tem que ter controle. No nosso caso, deputado, o que nós discutimos aqui um pouco? que nós temos uma história de prejuízos com a nossa região. O nosso Lago de Furnas, quando chegou, ele trouxe prejuízos imensuráveis, que até hoje não foram pagos na nossa região, e de todo o Brasil, deve a nós, deve a Minas, porque inundou as ferrovias, sabe que você é um homem do agro, que o transporte ferroviário é muito mais barato, e acabou com as ferrovias, acabou com a hidrovia, hoje são essas balsas antigas, então, isso que nós estamos discutindo, então, nós não podemos pagar mais essa conta. Eu acho que um modelo que nós poderíamos estar discutindo é o da Fernão Dias, porque da Fernão Dias foi feito o investimento, e aí você concede a manutenção. Então, essa questão da licitação, acho que precisamos aprimorar também a legislação das licitações, porque senão a gente fica só com essa opção. Nós tivemos muitos problemas com a 0,50, você sabe disso, deputado, muitos problemas, 16 anos, não fizeram as obras, e a previsão de obras aqui termina com 20 anos. Então, nós queríamos que as obras fossem imediatas, que melhorassem, que o pedágio fosse mais barato, que houvesse investimento do governo, não, o governo não tem dinheiro. Nós até discutimos com o Cássio aqui a indenização da Vale. Foram 38 bi ao todo. Se tivesse discutido, o governo discutido, poderíamos ter alocado um pouco desses recursos para isso. O Cássio conseguiu pôr em uma emenda que faz uma das... que coloca asfalto. Vai ter agora dessa marca. Então, lá na nossa região é diferente das outras. Então, se alocasse um pouco de recursos, ou se parcelasse esse alocamento de investimento do Estado, aí sim seria uma PPP, o governo, por exemplo, põe... São 2,6 bi. 2,6 bi. Se o governo colocasse um pouco, baratearia, iria baratear. Porque pode ser que as empresas também saiam da nossa região. O buraco atrapalha, mas o pedágio também atrapalha. Nós ficamos preocupados com a empresa Guadeco Agro começar a fazer estudos e migrar, por exemplo, para Goiás, para Mato Grosso, onde a gente pode plantar cana também, nos preocupa. A saúde, deputado, a ambulância não paga, mas a nossa cidade é polo de saúde, você conhece muito bem. As pessoas vêm no seu carrinho próprio. A alterosa é carro toda hora na saúde, porque a ambulância, ela chega às 5 horas da manhã, sai às 7 horas da noite, a pessoa tem que ficar o dia inteiro. Ele prefere vir no seu carrinho. Nós vamos ter dois... Quem vem de Muzambim vai ter dois pedágios para ir na nossa cidade. Então, tem essas consequências que nós não fomos ouvidos. A audiência foi feita online, em Verginha. E nós nem ficamos sabendo. Então, vai lá discutir conosco, tem a paciência de nos ouvir. Nós queremos, conjuntamente, as ideias se confrontam e a gente se encontra. Não estamos discutindo aqui o governo Zeno, estamos discutindo o Estado brasileiro, que Estado que nós queremos. Também estava brincando aqui, era antes, que, desse jeito, não vai ter Estado, porque vem de tudo, vem e privatiza todas as rodovias. O que o Estado vai cuidar? Privatiza as escolas e saúde. Vai cuidar só de polícia militar, polícia civil? Não, tem uma proposta de pôr o OES que vai privatizar. Põe as OES para tocar e privatiza. Mas é o OES. Mas eu estou dizendo que nós temos que ter um limite para as coisas, porque a iniciativa privada, ela quer engolir tudo, ela vai ter o maior lucro possível. E dizer que tem dinheiro. Não estou dizendo do governo federal, não, o BNDES emprestou 5 bi para as americanas antes de ela quebrar. 5 bi, você acha que vai receber? Nunca. Nunca vai receber o 5 bi. Agora, nós estamos falando de 2,6 bi. Olha essa luta toda aqui, seis pedagens por metade do que o BNDES deu para as americanas. Por que não empresta esse dinheiro aqui? O governo poderia assumir isso e pagar a longo prazo? Tem outras soluções. Não é a única solução essa. Porque a iniciativa privada, depois ganha em uma empresa de capital aberto, ela vai querer pegar o máximo de dinheiro durante esses 20 anos, não faz as obras, e vai embora. Então, é o nosso desejo de pedir a sua ajuda, a sua colaboração, como parte da base do governador, de nos ajudar nesse debate. Nós queremos ser ouvidos, queremos que o governador tenha humildade lá e nos ouvir pessoalmente, olhar olho no olho, bater na porta dos prefeitos, conversar com eles, porque o governador não vai sofrer isso, não é, Vitória? E os ricos também não, porque eles andam de avião. avião não tem pedágio, chega lá de helicóptero. Então, nós não, nós, pobres mortais lá, temos que enfrentar todos os dias nessas viagens nas nossas rodovias. Gente, nós queríamos aqui agradecer, e antes, deputado, de encerrarmos, eu vou propor um requerimento aqui, é nesse sentido, viu, deputado, que pediu a sua colaboração, o requerimento vai ser acolhido e votado na próxima reunião da comissão? Só pelo amor, senhor presidente, que eu, como secretário, eu não voto, mas daria todo apoio, eu não posso, como secretário, eu não posso, nem conta eu no quórum, e nem posso votar, e nem apresentar requerimento, eu posso. Mas não vai ser votado agora, não, eu vou só apresentar para a próxima reunião, mas é nesse sentido, basicamente o requerimento é de que o governo possa nos ouvir, melhor, possa nos ouvir. Nós reunimos 34 prefeitos lá na Largo, o Nelson estava lá, os prefeitos que eu perguntei, qual prefeito está sabendo que vai privatizar as rodovias? Nenhum, nenhum. Fizeram uma, você sabe, era antes que Varginha tem uma unhazinha só no lago, que essa aqui é a privatização das rodovias do lago. Eles fizeram uma audiência pública em Varginha, Varginha nem tem, assim, intimidade com o lago, a principal cidade é Alfenas, Guapé, Carmo, que tem mais Boa Esperança, então os prefeitos não ficaram sabendo, fizeram em Varginha que não tem identidade com a nossa região, é o começo, é o começo, e dos 430 quilômetros, a gente só tem 7 de duplicação, só 7, é muito pouco, mas podemos melhorar, nós temos que contribuir, nós conhecemos, moramos lá, vivemos lá, minha vida é lá, sua vida é lá, somos nós que sabemos o que é melhor para a nossa região. Todo respeito às opiniões aqui de BH, mas tem que ouvir, nós que estamos lá, a nossa casa. Mas o requerimento é, vou ler aqui, deputado, o deputado que subscreve, vem por meio desta, deixa eu pegar mais, para não ficar lendo, é um pedido de providências que adie o leilão da concessão do lote 3, Varginha-Furnas, de rodovias estaduais, reinicie todo o processo de concorrência, visto que a audiência, a consulta pública realizada no âmbito da licitação citada, não atendeu aos requisitos legais de alcance, abrangência e participação da sociedade civil, e não escutou adequadamente as demandas. Então, estou solicitando que nos escute. Se escutar, nos convencer, perfeitamente, eu não sou de ter uma opinião só, não. Se me convencer, for lá, ouvir, convencer, beleza, mas nos escute. Nós moramos lá. Então, com esse requerimento que eu estou propondo, mas ele será votado na próxima reunião, porque nós não temos coro aqui para a deliberação de votação. Espero que o governador permita, pelo menos, que a gente possa ser ouvidos nesse sentido. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado. Boa tarde a todas e todos.